Música Gente, bom dia! É um prazer estar com vocês aqui nessa manhã. Agradecer a presença de todos. É um tema muito importante que nós vamos estar discutindo hoje nessa audiência pública. E também aproveitar o momento, agradecer a todos que estão usando a nossa fita laranja aí, onde a gente está trabalhando, né, contra o abuso e a violência sexual. Dia 18 de maio, o dia nacional de combate ao abuso e à violência sexual. E nós estamos fazendo essa campanha desde o dia 1º de maio, esse mês de maio todo, o Mai Laranja, para a gente poder conscientizar as pessoas, inclusive a comissão da criança adolescente e da pessoa idosa, pediu ao nosso presidente, Rodrigo Bacelar, que iluminasse o Palácio Tiradentes de laranja. Foi aceito. O Palácio Tiradentes já está de laranja, iluminado de laranja. E nós vamos... pedindo para outras cidades também fazer o mesmo, em algumas unidades dela, como o Rio de Janeiro, Volta Redonda, Angra, Barra Manso, e algumas cidades acataram também, e vão estar iluminando algumas sedes administrativas deles na cor laranja. Mais uma vez, bom dia a todos. Na condição de presidente da Comissão de Assuntos da Criança, do Adolescente e da Pessoa Idosa, declaro aperta a terceira audiência pública, que tem como tema a violência nas escolas e contra as escolas. Esse tema tem levantado um glamour social muito grande e com razão. Todos que fazem parte da comunidade escolar são agentes de mudança. São pessoas que têm o poder de passar para a frente uma educação que transforme o mundo. E essas pessoas não vivenciam na escola uma cultura de paz. Se elas entram em uma escola com medo e se elas não são ouvidas pela sociedade, a transformação do mundo para melhor fica comprometida. Por isso, nossa Comissão está aqui hoje para ouvir e para ser a ponte para uma cultura de paz que impeça a violência na escola e contra a escola. vamos passar junto vamos pensar junto em soluções em soluções atuando conjuntamente e ouvindo alunos, pais, professores, diretores, funcionários e um grupo de mais de 100 pesquisadores do Brasil que eu reunidos fizeram manifesto que será aqui apresentado e representado pela Ariane Paiva e pelo Antônio Carlos de Oliveira que vou chamar depois a fala dos nobres deputados aqui presentes para ler a nota que os pesquisadores fizeram. Nós fizemos uma reunião que eu convidei a Ariane e o Antônio para me ajudar que são amigos de longa data com alguns pesquisadores mestrados doutores da UERJ da PUC entre outras universidades e dali sai uma nota que eles vão ler e posteriormente nós vamos fazer uma audiência uma audiência não um seminário sobre esse tema. Então já fica aqui esse registro. Queria também registrar aqui a presença dos deputados aqui na mesa. Estou aqui com a nossa deputada Carla Machado inclusive enfatizo que a idealização dessa audiência pública foi sugestão da minha nobre companheira Carla Machado. Queria aqui registrar a presença do vice-presidente dessa casa deputado Pedro Brazão queria aqui registrar a presença da vice-presidente da comissão da criança adolescente pessoa idosa deputada Tia Ju registro aqui também a presença do meu amigo deputado professor José Mar registro aqui também a presença do nosso amigo deputado ligado à educação também deputado Flávio Serafim e também aqui na mesa conosco doutor Rodrigo Azambuja Martins defensor público coordenador da coordenadoria de defesa dos direitos da criança e do adolescente obrigado a todos pela presença eu nesse momento vou passar a palavra para os deputados para fazer as suas considerações iniciais a nossa idealizadora dessa uma das idealizadores que sugeriu uma audiência pública com esse tema a minha nobre companheira Carla Machado bom dia a todos e todas eu que gostaria primeiramente saudar aqui o nosso presidente da comissão dos direitos da criança e do adolescente dizer a ele da minha satisfação em trabalhar com ele sempre aberto às propostas sempre aberto e sensível às causas em que se refere a criança ao adolescente ao idoso e que divide conosco e com todos os demais deputados aqui dessa casa legislativa e aqueles que também estão aqui presentes eu cito aqui o meu querido amigo Pedro Brazão vice-presidente dessa casa Flávio Serafim sempre um guerreiro para as causas da educação o nosso querido professor José Mar outro guerreiro lutador a Tia Ju que é veterana aqui que a gente muito aprende com ela saudar também o defensor o doutor Rodrigo doutor Rodrigo Azambuja que eu tenho visto sempre presente sempre atuante sempre disposto a colaborar com as políticas públicas e saudar a todos que estão aqui em especial os convidados eu gostaria de agradecer a Naura dos Santos Americanos que é psicóloga da Sociedade de Mediação de Conflitos Somec RJ atuando no TJ por muito tempo nessa área que tem uma proposta de trabalho maravilhosa e que vai estar falando daqui a pouco ao Diogo Andrade diretor do Sindicato Estadual dos Professores de Educação do CEP que também veio aqui trazer as suas propostas as suas demandas eu agradeço vocês terem aceitado o convite aos convidados do nosso querido nosso querido presidente que também a gente sabe da capacidade de cada um a Sueli Ferreira de Slantes Ana Carina Brenner a Pérola Magalhães dizer que eu estou muito feliz com a presença de cada um tem meus companheiros de trabalho de São João da Barra porque a gente entende que os problemas que pertinentes a criança eles ultrapassam o setor específico então aqui nós temos vários companheiros valorosos que trabalham como secretária de saúde a doutora Arlene a secretária de assistência social o secretário de segurança pública secretária de educação e demais coordenadores específicos vi também companheiras de Quissamã e eu acho que muitos outros municípios tem aqui de forma que eu acho que a união de esforços para a gente proteger a criança o adolescente é de extrema necessidade nesse momento que a sociedade passa onde a gente vê a agressividade e que muitas vezes falta um acompanhamento maior na parte psicossocial precisamos também de todos trabalhando em conjunto não é porque seja somente no campo educacional que os problemas aconteçam que tem que se ater à educação especificamente então eu acho que São João da Barra por exemplo se trabalha isso de forma conjunta vários projetos são desenvolvidos lá e que podem também no momento oportuno hoje vieram aqui participar mostrar as coisas também que tem dado certo lá e também para aprender com os especialistas que aqui estão dizer que tenho certeza que o presidente da casa ele não não deixará de estar apoiando as iniciativas ontem foi votado lá um projeto de lei foi encaminhado sobre a questão de diagnóstico do autismo e a gente precisa ver isso o que me entristece tia Ju é ver que um projeto tão simples de um de um formulário que seria disponibilizado nas unidades de saúde está tramitando desde 2019 a gente sabe que a situação urge e que a quantidade de crianças de pessoas que tem o espectro do autismo o DTA do DTH DTDAH é tanta sigla o TOD e tantos outros problemas decorrentes estão aí que muitas vezes tem seus problemas agravados em virtude de não ter um diagnóstico precoce não ter um atendimento de neurologista que é muito complicado das equipes multidisciplinar não tem uma alimentação que ajude no desenvolvimento da criança não tem o respeito dos colegas essa semana mesmo que a gente toca uma obra social na nossa cidade eu tive uma reunião presidente com mães de crianças que tem esses são portadores desses problemas e eles falam que inclusive o desrespeito dos demais pela falta de conscientização muitas vezes vou ao supermercado com uma criança e essa criança não tem o comportamento dos ditos normais e que muitos a julgam por não chamarem atenção por não brigarem mas não é esse o caminho e essas crianças elas precisam de compreensão porque são crianças de muita luz de muito amor temos aí muitas experiências nesse sentido porque até até porque eu estou deputada fui prefeita por 13 anos mas sou professora há 40 anos e há 40 anos na rede pública prestando serviço então eu tenho certeza que com com vontade com amor com deputados que abracem essa essa missão e com pessoas valorosas como vocês nós podemos transformar a sociedade porque a união faz a força e a energia do amor ela é a que tem que superar todas as adversidades obrigada presidente obrigado deputada Carla Machado eu queria inclusive reforçar quando ela fala que nós vamos fazer audiências públicas em outros municípios do interior já tem uma marcada com o mesmo tema para o dia 15 de maio na cidade de Volta Redonda queria aqui anunciar a presença da nossa amiga deputada Dani Balbi queria também anunciar a presença aqui do senhor Cícero Lisboa representando a deputada Gisele Monteiro Cristine Gomes representando a deputada Marta Rocha Oscar Bessa representando a deputada Verônica a deputada Verônica Verônica Lima deputada Verônica Lima e Tatiane está aqui representando a associação de conselheiros tutelares do Rio de Janeiro eu queria agora passar a palavra para as damas falando primeiro a nossa vice-presidente da comissão a deputada Tia Ju Bom dia Bom dia a todos e todas é um prazer saudar aqui o nosso presidente da comissão é um prazer e a gente fica muito feliz de ver uma mesa cheia de deputados e deputadas porque a gente sabe que é um tema muito afeto a todos nós os deputados e deputadas que não estão aqui presentes estão em outras reuniões e audiências por isso as suas assessorias estão aqui presentes e a gente tem trabalhado tão intensamente na deputada Dani faço parte da comissão também da deputada Dani que é a comissão do trabalho da comissão da comissão de educação e de outras comissões e às vezes as reuniões elas se chocam as audiências e a gente precisa participar um pouco de uma um pouco de outra ou seja pelas nossas assessorias não é descaso o deputado a deputada não está presente é porque está realmente se chocando as reuniões e isso é importante porque a gente vê a casa trabalhando e trabalhando muito se mobilizando se mobilizando muito às vezes eu chego a encontrar o Rodrigo Azambuja que eu chamo assim já 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 tem um uma relação de muitos anos de amizade de de parceria no trabalho e a gente às vezes se encontra em três quatro audiências num dia só ele está em uma daqui a pouco vai para outra e eu também e saudar a deputada Carla que foi quem trouxe a proposta para essa comissão desse tema já estamos discutindo e já temos discutido em outras comissões a comissão de educação a comissão de segurança pública já houve audiência pública em conjunto de ambas as comissões de segurança pública de audiência de educação e de segurança pública e agora no âmbito da comissão da criança adolescente da pessoa idosa a gente tem que de fato estar com esse olhar saudar os meus colegas os homens aqui na pessoa do nosso presidente o deputado brasão que é o vice-presidente dessa casa deputado Flávio Serafim que a gente também se encontra em muitos temas principalmente o da educação não menos importante tantos os outros a saúde mental que ele sempre muito afeta e atento a essa questão o professor Josimar que chega agora com a gente ocupando as trincheiras aí dessa luta e quando a gente vê tantos parlamentares envolvidos isso é muito bom porque quando o tema tem a força de quanto o maior número de parlamentares deputada Carla com a excelência que já foi prefeita por vários anos já esteve no executivo já tem já carrega essa experiência do executivo eu também tive a oportunidade de estar no executivo isso é muito bom para a gente eu acho que eu sempre falo que todos os deputados e deputadas deveriam ficar um pouco no executivo também porque traz um escopo de experiência imensurável para nós na execução da política pública ali na ponta e aí eu queria me atentar as legislações antes desse da violência ficar tão acirrada nas escolas como a gente está vendo nesse momento a violência nas escolas e contra as escolas e aí a gente envolve também a vulnerabilidade que os profissionais da educação vêm sofrendo nesse momento mas não apenas nesse momento isso já vem ocorrendo esse estado de vulnerabilidade de alunos e principalmente dos profissionais da rede da educação como um todo principalmente da rede pública de educação isso é uma preocupação de muitas décadas eu posso dizer isso porque a violência contra os profissionais de educação ela vem se perpetuando e nesse momento tem sido mais acirrado e a vulnerabilidade dos próprios alunos como a gente está vendo aí esse cenário de pânico neste momento que o nosso país está vivendo e aí eu quero trazer aqui a questão das legislações já existentes e de projetos de leis que já tramitam nessa casa e de minha autoria com coautoria de outros deputados e deputadas também e que os que já estão em eu estou aqui com a pilha gente se eu fosse ler todos esses aqui são só minha autoria e qual autoria deputado estou aqui desde 2015 e a gente vem legislando efetivamente com atenção a alguns temas e esse tema da violência nas escolas ele já vem sendo trazido através de propostas de lei para tratar as causas né hoje nós estamos muito preocupados já com os efeitos disso mas eu por exemplo posso trazer para vocês aqui um uma lei já está em vigor no nosso estado que é autorizativo mas dispõe sob avaliação e acompanhamento psicológico de alunos de escolas estaduais que foi aprovada em 2021 entrou como lei né já da minha autoria já uma lei de 2021 que não estava nesse cenário tão trágico que a gente está vivendo mas que nós já temos legislação em vigência no nosso estado tem uma outra lei que a gente traz aqui com relação até afeta esse mês o maio laranja que é a fixação de cartazes trazendo a lei federal né que traz a manutenção de profissionais capacitados para reconhecer suspeitas e casos de maus tratos contra criança e adolescente os maus tratos também implicam na questão do abuso e exploração sexual que não é de desconhecimento de ninguém e aqui está o defensor público ao meu lado que sabe disso o número de casos que são intrafamiliares né e que as crianças dão sinais os primeiros sinais deles é na escola essas crianças conseguem ter uma empatia com seus professores com aqueles que estão ali no âmbito da educação que elas já dão sinais tem um tem um outro que é de 2017 que a fomenta a prática de esporte e educação física nas escolas já é comprovado cientificamente que a prática de esporte ele ela traz ali um ganho muito grande para a saúde física e mental do indivíduo então nós já temos leis e legislações se eu for ler todos aqui gente nós temos diversos já programas de combate à violência contra a criança se a gente combate a violência contra essa criança com certeza a gente não vai ter indivíduos afetados com a saúde mental prejudicada como a gente tem visto que cada aluno que comete tem cometido as agressões no âmbito escolar ou eu estou focando aqui mais essa questão daqueles que fazem parte ali do âmbito escolar se cuidarmos deles se passarmos para a linha do cuidado e ficarmos atentos às legislações já existentes a gente já estaria muito lá na frente principalmente o nosso estado que não falta legislações vigentes para tratar a causa e muito pouco trataríamos aqui os efeitos a questão também que estabelece obrigatoriedade da inclusão de psicólogo escolar e educacional na rede pública e privada de ensino uma lei de minha coautoria com autoria de outros deputados também desde 2021 e aqui tem diversas gente tem de 2019 leis em vigor já e nós temos leis que estão tramitando que inclusive a gente vai pedir eu pediria aí o presidente da comissão para a gente pedir junto para que pudesse vir à pauta projetos de leis que já passaram pela comissão de construção e justiça deputada Carla que vem contribuir com esse momento que inclui na rotina escolar instituições de ensino público e privada a coleta de informações sobre violência doméstica e familiar quando a gente aqui nós temos vários pesquisadores fiquei muito feliz aqui de ver o número de pesquisadores aí empenhados que sempre estiveram empenhados em nos trazer dados informações e contribuições relevantes para todos os temas e quando a gente coleta dados e a gente tem ali marcadores de violência doméstica contra crianças e adolescentes com certeza a gente pode pensar e buscar políticas públicas assertivas e pontuais para tratar causas volto a dizer para a gente cuidar da causa evitando assim os efeitos danosos e aqui nós temos diversos eu separei aqui um outro cria o programa de formação para enfrentamento da violência contra os estudantes voltado aos docentes e corpo funcional para identificação e encaminhamento dos casos de abuso de violência no âmbito das escolas essa lei minha está tramitando desde 2019 foi o caso que a deputada Carla Machado citou aqui essa lei está tramitando desde 2019 e olha o que ela está trazendo o que a gente está buscando solução agora no efeito e aí eu não quero me alongar muito mais só para trazer aqui para os presentes só no caso de leis aprovadas e de leis tramitando há muitos anos nessa casa que poderia já estar cuidando melhor do nosso ambiente escolar e volto a dizer cuidando dos alunos dos docentes do corpo de centro da escola da escola como um todo nós temos uma outra lei que é de trazer uma semana de discussão e debate de diálogo sobre o cuidado da escola o senso de pertencimento para os alunos e pais do quanto é importante eles se sentirem compreenderem a importância da escola na vida deles da escola do professor do corpo docente e discente daquela escola então agradeço a todos desculpa aqui me estender mas eu precisava trazer esses fatos porque a gente precisa não só pedir para o cumprimento dessas legislações já existentes como das leis deputado Josimar que já estão tramitando nessa casa e que a lentidão traz a esse momento que a gente está vivendo hoje a gente precisa trabalhar muito e aí a força do parlamento no conjunto de deputados que estão aqui estão presentes através da sua assessoria vão contribuir muito muito obrigada gente e desculpa mais uma vez ter me alongado mas eu precisava trazer essas informações muito obrigada e um bom dia para vocês obrigado deputado Tia Ju falaram já fizeram uso da palavra a Carla Machado e a Tia Ju que são membros da comissão da criança adolescente e da pessoa idosa depois eu vou passar a palavra para os demais deputados mas gostaria que fosse mais breve porque nós temos palestrante para conversar para a gente saber também se a gente não ouvi-los e depois abrir a palavra para os demais convidados queria aqui registrar a presença do Robson Moreira que é da associação Anjos de Realengo ele é um dos pais que perdeu o filho no massacre em Realengo queria também registrar a presença da Valeria Queria também registrar a presença da Valeria Acosta que está representando aqui a deputada Élica Taquinoto eu queria agora passar a palavra teve presente teve comigo justificou que precisava se ausentar por outros compromissos gostaria de passar agora a palavra para a deputada Dani Balbi para as suas considerações Olá bom dia a todas e todos gostaria de cumprimentar nobre deputado que preside essa audiência pública Munir Neto cumprimentar a queridíssima Tia Ju a queridíssima Carla Machado enfim e também cumprimentar o Madureira que é um dos nossos mais combatentes e defensores da educação pública gratuita e de qualidade estendo assim cumprimento para todos os presentes aqui que compõem essa plateia que estão diretamente nos ajudam a qualificar e debater o tema da defesa da escola e da educação como um lugar de promoção da diversidade da igualdade portanto um lugar onde reina a paz vou tentar ser bastante breve presidente mas não poderia deixar de me furtar traçar um rápido panorama histórico do aumento da violência sucessiva nos limites das escolas não é um fenômeno novo de fato mas certamente em não sendo um fenômeno novo ele se agrava e se agrava muito depois do uso desenfreado da rede mundial de computadores para disseminação de ódio de fake news congregação de ressentimentos sociais que não são tratados na esfera pública e sobretudo encontram ali naquele espaço com total falta de regulamentação um lugar propício para sua propalação então é muito importante que nós tenhamos esse panorama nos centros grandes centros urbanos principalmente depois da década de 70 a gente observou o escalonamento da violência contra profissionais de educação de modo geral e entre os próprios dissentes o corpo dissente a escola se tornou um lugar de aumento da temperatura e isso obviamente porque a escola é um reflexo da sociedade esse processo de adensamento do espaço urbano ele foi acompanhado de um aumento de uma escalada de conflitos sociais que não são resolvidos por conta da própria estrutura social desigual injusta enfim existia uma íntima relação eu acredito severamente nisso entre as desigualdades sociais a opilação desse espaço urbano a construção de guetos de marginalização onde o poder público não chega e não cumpre a assistência devida e o aumento da violência social a escola nada mais faz nesse sentido do que refletir esse tensionamento social principalmente porque a escola também é e aí nós precisamos debater seriamente um lugar para adestramento dos corpos e disciplinamento forçado de uma parcela grande da população especialmente a juventude para cumprir de forma mecânica a função social numa estrutura desigual injusta essa estrutura é o capitalismo enfim não podemos nos furtar de fazer esse debate porque se tratarmos a questão da violência nas escolas e contra as escolas com seriedade esse debate ele é urgente enfim para também não me estender muito presidente como vossa excelência solicitou como eu disse na década de 90 nós observamos o aumento da o avanço da desintegração do tecido social e nas escolas essa mesma escalada de violência de discentes contra si mesmos forjados em grupos e de discentes contra docentes questionando inclusive a autoridade dos profissionais da educação não só docentes mas de todos os profissionais que suportam a estrutura educacional se tornou realidade quais são os professores aqui eu desafio todas e todos vocês que não presenciaram ou pelo menos ouviram relatos de um ambiente cada vez mais hostil e de difícil trato para cumprimento da sua jornada de trabalho todos os professores vivenciaram isso essa realidade é uma realidade inclusive dos profissionais docentes que foram nossos professores eu sou professora também então já percebi enquanto aluna da rede básica de ensino relatos dos meus professores que não davam conta de cumprir essa jornada de trabalho porque o ambiente era hostil e a grande questão é que o reforço da autoridade policialesca do profissional docente não se mostrou uma saída viável muito menos o reforço dessa mesma prerrogativa de punitivista por parte da administração escolar especialmente das escolas públicas situadas em localidades de confronto ou localidades de aguda marginalização e extrema vulnerabilidade os profissionais docentes e os diretores de escola inclusive eles relatam uma sobrecarga de trabalho e diversas consequências que estão ligadas inclusive ao afastamento dos seus postos de trabalho e o abandono da carreira docente então o reforço da autoridade é também um reforço da sobrecarga de trabalho que recai sobre os profissionais docentes e toda a administração escolar e aumenta inclusive as tensões no locus onde a educação se faz nós observamos portanto que essa não é a saída agora nos últimos 20 anos talvez aqui caminho realmente para concluir perdão me alongar deputado nós com o ambiente da virtualidade desregulado e com o aumento cada vez maior das tensões sociais que questionam inclusive a validade da escola como um lugar pretensamente habilitado para conduzir o jovem para o mercado de trabalho formal e para a participação cidadã porque a escola não tem cumprido inclusive essa função vai fazendo com que a escola se torne cada vez mais questionada inclusive a obrigação de participar parte grande da sua vida e no momento da sua formação pelos discentes é questionada e as violências vão aumentando quer dizer além da produção de discursos de ódio da perseguição contra grupos socialmente marginalizados como mulheres sobretudo pessoas LGBTQIA+, pessoas negras nós assistimos cada vez mais o aumento de violências raciais violências LGBTQIA+, fóbicas e de violências misóginas sobretudo perpetradas contra profissionais docentes que em sua larga maioria são mulheres quantos dos ataques sofridos pelos profissionais docentes não tem um cunho pelo menos de verbalização de agressão verbal misógina e a gente precisa enfrentar isso para superar e as violências contra a escola elas estão muito também ligadas ao desfinanciamento da educação pública nos últimos anos ou subfinanciamento quer dizer a estruturação da atividade docente da atividade de ensino e aprendizagem que se faz no chão da escola ela demanda muito esforço e ela demanda esforço que precisa se materializar em financiamento financiamento público a gente encontrou saídas como o reforço da lei do fundo da educação básica mas ainda são insuficientes é preciso que nós enfrentemos isso com seriedade caminhando inclusive para tornar realidade o piso do magistério como piso inicial para ingresso na carreira para concluir e precisamos obviamente também articular esse debate o debate da regulamentação das mídias sociais que são os lugares de promoção da violência perpetrada por na sua maioria dissentes contra toda uma instituição materializados nas trágicas histórias de assassinatos de professoras obrigada presidente obrigada deputada eu sei que esse é um tema muito relevante que todos teriam precisariam de muito tempo estar falando sobre esse tema mas infelizmente nosso tempo não é tão longo e eu pediria mais uma vez que os deputados não se prolongassem muito porque teremos uma fala dos pesquisadores na figura da Ariane e do Antônio depois nós temos vários palestrantes aqui depois nós vamos abrir também a palavra para os convidados então que a gente pudesse dar as saudações o mais breve possível eu gostaria de passar a palavra agora para o nosso amigo vice-presidente da casa o deputado Pedro Brazão bom dia bom dia a todos e a todas obrigado meu presidente convidado aqui para fazer parte dessa tão importante audiência através da nossa deputada Carla Machado como todo mundo vocês conhecem ela aqui é uma deputada que foi teve vários mandatos de prefeita deputada que é fora da curva tanto que no primeiro mandato de deputada estadual a vaga dela já estava garantida como a gente falou já tinha 69 vagas para concorrer 70 era dela quero parabenizar aqui a nossa deputada Dani Albir pelos trabalhos que ela vem realizando pelo primeiro mandato aqui na assembleia dilativa aqui quero parabenizar o doutor Rodrigo como está sempre como a tia Ju falou nossa vice-presidente sempre atuante sempre trabalhando com o aplauso da população do nosso estado do Rio de Janeiro quero parabenizar nossa vice-presidente tia Ju pelos trabalhos pelas comissões pelo tudo que ela falou aqui para a gente não se alongar muito como o presidente falou tudo que ela vem exercendo nesse mandato dela junto lá o republicano com os deputados junto que eu acho que sozinha ninguém faz nada junto com a gente com a união que a gente consegue vencer alguma coisa não não presidente Muniz quero parabenizar também o nosso nobre amigo aqui professor Josimar uma pessoa passei a conhecer passei a lidar com ele uma pessoa que defende o bem-estar do nosso estado é isso que é importante a gente ter parlamentares assim com esse propósito de ter de ouvir as pessoas compartilhar e até dividir os problemas e também dar um passo atrás que realmente a gente precisa de políticos que façam esse tipo de iniciativa que muitos não fazem isso que eu acho que a gente aqui o parlamento é para a gente defender defender a população do nosso estado do Rio de Janeiro e quero também parabenizar aqui o nosso deputado Serafim deputado que está sempre pela educação sempre defendendo deputado que está sempre ali atuante sempre procurando nas comissões sempre trabalhar é isso que a gente precisa desses parlamentares que defendam cada setor e eu também quero dar os parabéns a vocês pela iniciativa de vocês que estão todos aqui presentes sem vocês aqui presidente a comissão não estaria tão harmonizada tão bonita como está com tantos representantes de vários setores para que possa defender pessoas que às vezes em muitos momentos são pessoas que houve o próprio problema como está havendo dentro da sua própria casa ou no seu vizinho da direita da esquerda e eu quero falar só um pouco rapidamente a respeito como sempre o presidente aqui e a nossa deputada Carla Machado defendendo eu também tenho a pasta da FIA já estou lá há dois anos e povo a fazer três anos na pasta da Fundação da Infância e Adolescência nós chegamos lá também com um grupo graças a Deus conseguimos avançar muito o nosso estado na época lá era um curso o PTPA era um nove hoje somos 30 nós instalamos no estado são cursos de jovens de 15 a 16 anos presidente e Carla Machado nós temos lá também o NACA que nós chegamos lá eram cinco da violência doméstica hoje são 15 que nós estamos no nosso estado do Rio de Janeiro nós temos lá também o SOS que através do Luizinho uma pessoa um profissional tão altura quanto vocês que estão aqui representando a educação as áreas da violência também a criança nós chegamos lá tinha SOS nós temos três hoje nós temos cinco nós estamos para instalar chegar a oito no nosso estado do Rio de Janeiro graças ao nosso governador Cláudio Castro que vem fazendo um trabalho de parceria com a gente com o grupo eu sozinho não consigo chegar a lugar nenhum a gente só trabalha junto como aqui no parlamento são 70 deputados quando há uma concordância e há um acordo entre eles que é o bem-estar do nosso estado a gente consegue aprovar eu estou vendo essa integração muito grande entre todos os deputados entre os 70 deputados todos defendendo essa causa essa causa da criança adolescência dos autistas como eu também participo tem um mundo azul que é sempre dia 2 de abril no dia internacional dos autistas que é uma caminhada que tem no Lebron eu quero convidar vocês também lá através do nosso um advogado doutor Luciano que é um dos mentores desse Fundação Mundo Azul que trabalha com crianças tem um filho autista tem vários trabalhos bonitos lá a Tia Ju sempre presente também com a gente lá então é isso que nós temos que ter nós temos que ter não deixar aqui só em palavras como presidente como a Carla está trazendo aqui mas levar a cada um que possa cada vez aumentar aqui mais profissionais dessa área para defender o nosso estado do Rio de Janeiro quero agradecer aqui o convite está aqui também junto presidente e a senhora deputada está junto com vocês e é isso que nós temos que ter união a união a gente consegue vencer qualquer barreira e é isso que nós precisamos hoje nesse parlamento aqui é o que o Rodrigo Bacelado está fazendo nosso presidente havendo a união abrindo portas criando ajudando a isso vocês veem todo dia projetos que tem nós só temos que os parlamentares ter mais união mais união entre si mais respeito entre todos porque aqui cada um tem seus eleitores cada um tem sua cada um tem sua pasta então não falta eleitores não falta população para que possa escolher entre os 70 deputados quem pode estar representando e hoje eu estou aqui representando meus meus eleitores procuro respeitar os eleitores região de cada um e é isso que nós temos que fazer defender o nosso estado a qualquer custo chega do nosso estado está passando um momento difícil então eu parabenizo toda a mesa aqui por esse empenho muito obrigado presidente que Deus abençoe o senhor a todos queria aproveitar registrar a presença do deputado Sérgio Fernandes que já foi secretário de educação do estado do Rio de Janeiro assistência social então você foi igual a mim então secretário de assistência social por dois anos no estado então está aqui o deputado Sérgio Fernandes quero também registrar a presença da Dalva que é assessora do deputado Luiz Paulo que é o grande líder do nosso partido aqui do PSD nesse momento eu passo a palavra agora ao professor Josemar deputado Josemar está ligado aqui posso falar de pé pode sendo breve pode falar está certo primeiro eu ia saudar a audiência saudar o deputado Munir Neto que estou sendo até bem servido aqui já estou até vendo aqui coisas que eu tenho que botar nas audiências que eu vou presidir lá na comissão de combate às discriminações tem um bolo aqui gostoso tinha uma água de coco também bem interessante é só ter o João na tua comissão que vai ter a equipe a equipe está bem organizada está de parabéns pela organização saudar o presidente saudar a Carla pela iniciativa muito bem pensado bem construído nosso presidente nosso vice-presidente Pedro Brazão meu colega de bancada Flávio Serafini Sérgio Tia Ju nosso desembargador defensor público e a nossa companheira Dani Balbi eu quero ser breve até porque eu também tenho outro compromisso a seguir mas o tema ele é um tema que requer algumas reflexões mais profundas da gente primeira delas a escola é reflexo da sociedade essa reflexão nós temos que ter claro porque ao entendermos que a escola é reflexo da sociedade algumas das questões que envolvem as escolas e o tema dessa audiência está muito bem posto que é violência na escola e violência contra a escola que aí você tem que entender o que acontece dentro mas também o que acontece de fora para dentro nós teríamos que aprofundar e aí nesse caso tentando ser bem breve meu presidente minha co-presidenta aqui também eu falo isso na condição de professor que sou há 23 anos mas não só de professor mas também de funcionário administrativo que fui trabalhei em CIEP como funcionário administrativo ao longo do tempo desde os meus 18 anos de idade tenho 47 então tenho uma vida de 9 anos 29 anos ligadas à educação e minha mãe era professora então eu brinco que eu fiquei fora do velho EASER descoberto do EASER só seis meses enquanto eu não era funcionário administrativo de escola inclusive o EASER foi fechado é uma luta que a gente tem que travar aqui também esse primeiro debate é importante porque uma sociedade que tem um discurso pautado no armamento na lógica da violência nos seus espaços externos ela vai trazer para dentro da sua escola essas questões então todo aquele que defende armamento na sociedade é responsável pelo caos que acontece dentro da escola essa premissa nós temos que ter claro e segundo não vai ser com saídas pautadas num armamento genérico que nós vamos resolver os problemas das escolas nem das escolas públicas e nem das escolas particulares e quando eu falo escolas particulares é importante separar meu presidente há grandes escolas particulares das pequenas e médias escolas particulares porque as pequenas escolas particulares elas sofrem com inadimplência e se nós colocarmos aqui o debate em relação a segurança armamento essa coisa toda nós criaremos mais um profissional a estar dentro dessa escola que não terá condições de se manter então o debate da escola não passa por mais violência por mais espaços até porque se nós assim tratarmos nós estaremos aprofundando a contradição entre as escolas públicas que falta muita estrutura porque a escola pública o grande problema da escola pública é que hoje falta inspetor está comprovado cientificamente que um inspetor de aluno ou um profissional que faça a função de inspetor de aluno eu falo isso na condição que eu fui servidor administrativo ligado para fazer o papel eu era ciliar de coordenação de turno então eu era um inspetor em algum momento você tem que ter no máximo você tem que ter um inspetor para no máximo 100 alunos e essa não é a realidade das escolas públicas que nós temos hoje do estado nós temos uma escola pública que tem 37, 40, 45 alunos dentro de sala então as tensões elas acontecem ali naquele espaço é uma escola pública que muitos alunos do nosso interior não só do interior mas da periferia e até mesmo aqui na capital que vão para aquele espaço como o único espaço de relação com o estado porque na periferia as pessoas muitos lugares as pessoas só conhecem duas instituições ou é a polícia ou é a própria escola então pensar a escola é pensar também no seu sucateamento como que ela está resolver esse problema estrutural resolver o problema também da valorização dos profissionais e valorização passa por aumentar o número de profissionais mas também de valorizar com salários está aí a discussão do piso da discussão da lei do um terço que é fundamental e de pensar em medidas concretas e efetivas que são fundamentais eu tive uma reunião com seis entidades relacionadas à discussão dos psicólogos e assistentes sociais estavam lá os conselhos os sindicatos os conselhos regionais os sindicatos e também os diversos órgãos de classe e uma das coisas que está faltando é o cumprimento da lei que estabelece que se tenha psicólogos e assistentes sociais nas escolas nós fazemos um bom debate sobre o projeto da Tia Ju na comissão de educação e quem vai fazer a coleta dos dados para fazer uma coleta dos dados que preserve as vítimas que preserve as famílias você tem que ter o assistente social porque o assistente social é o promotor pedindo licença ao colega é o promotor da igualdade social dos espaços e da ascensão aos direitos então é fundamental nós colocarmos e debatermos a questão de psicólogos e assistentes sociais nas escolas eu vou dar minha parada aqui porque se deixar eu falo muito eu trabalhei em vários espaços da educação fui funcionário administrativo fui professor do primeiro segmento fui professor do segundo segmento também fui professor do ensino médio fui professor universitário inclusive tem uma ex-aluna minha aqui presente foi minha aluna na faculdade há 20 anos atrás e se deixar eu vou falar muito e agora sou parlamentar tenho que falar também então vou parar aqui já botaram até alguns docinhos aqui para me seduzir para eu poder parar minha boca aqui mas é o debate que aqui se abre é fundamental e quero dizer também para todos e todas que aqui estão uma audiência pública ela é fundamental Carla mas ela tem que ser entendida para todos que estão aqui não como fechamento de um debate mas como o início de um processo que a gente venha a refletir para que as saídas sejam as saídas mais discutidas mais aprofundadas e de preferência com os profissionais que atuam na ponta porque sem discussão com os profissionais que atuam na ponta e aqui estou vendo representação dos sindicatos representação de diversas de diversas secretarias atuação tem aqui inclusive um subsecretário da qual eu valorizo ali lá de São Gonçalo mas que estão aqui todos presentes inclusive o sindicato tal CEP estou vendo aqui representações de diversos espaços é fundamental que a gente possa estar fazendo o debate e paro por aqui porque fica aqui a saudação a gente às vezes tem que ouvir também daqui a pouco vou ter que me retirar mas estou junto para o que for necessário nesse debate parabéns ao Munir parabéns a Carla parabéns a todos os colegas e a todos os debatedores que aqui estão muito obrigado obrigado deputado professor José Márcio é claro que nós estamos aqui debatendo mas ações do que nós deliberarmos aqui nessa audiência nas futuras é importante que aconteçam essas ações senão acaba não saindo nada como a Tia Ju falou várias leis que tem que ser cumpridas e ainda está no papel nós temos vários palestrantes gente para poder estar falando o pessoal está me cobrando aqui então vou passar a palavra agora para o nosso deputado Flávio Serafim que também peço que seja breve para poder ouvir nossos palestrantes que foram convidados boa tarde presidente deputado Munir Neto boa tarde todos os deputados e deputadas aqui presentes boa tarde a todos os presentes aqui nessa audiência pública eu sou professor estou deputado estadual e vou tentar ser breve em respeito a todos vocês para poder ouvi-los porque esse é o objetivo principal da audiência pública então vou tentar pontuar rapidamente algumas questões primeiro esse debate da violência nas escolas em especial da violência contra as escolas é fundamental a gente não pode nunca minimizar nenhum caso de violência principalmente quando se tenta construir um ambiente de pânico e mobilização para fomentar a violência de forma sistemática nas escolas foi isso que a gente assistiu no Brasil há poucas semanas atrás se construiu um ambiente de se estimular a violência nas escolas nesse sentido eu quero parabenizar o trabalho feito especialmente pela Polícia Federal pelo Ministério da Justiça que conseguiu monitorar diversos desses grupos fez diversas prisões colheu vários depoimentos aqui no estado do Rio de Janeiro mesmo dois atentados que estavam sendo planejados na internet foram desmontados antes que acontecessem por atuação da Polícia Federal então essa violência contra as escolas ela tem gente por trás especialmente grupos de caráter neonazista isso é hoje o que está colocado em grande parte desses episódios e isso não pode ser mascarado isso tem que ser dito porque muitas vezes esses que estão por trás da violência são os mesmos que vão apresentar por outro lado o pacote de armar a escola como solução para uma violência que esses mesmos setores ideológicos estão fomentando então eu começo elogiando a polícia para deixar claro a gente quer que a polícia nos ajude a resolver sim o papel da violência contra as escolas mas a polícia cumprindo o papel de polícia os educadores cumprindo o papel de educadores cada um cumprindo seus papéis e aí é importante a gente falar da escola que a gente tem que aqui no Rio de Janeiro hoje faltam dois mil professores nós temos mais de dez mil turmas faltando alguma disciplina nós não temos praticamente nenhuma escola com o número de inspetores adequado nenhuma nós temos casos de escolas com dois mil alunos sem nenhum inspetor ah o inspetor vai substituir o papel da polícia não o inspetor vai cumprir o papel do inspetor assim como assistente social psicólogo assistente social vai cumprir o papel do assistente social psicólogo de psicólogo e a gente vai ter uma escola que funciona que consegue perceber o aluno que não está bem o aluno que está dando sinais de associação à violência que está dando sinais de incapacidade de conviver com outros alunos é muito importante a gente ter uma escola que funcione a gente tem hoje mil inspetores aprovados em concurso público no estado do Rio de Janeiro a Secretaria de Educação até agora não quis convocá-los tem um acordo do Ministério Público com a Seduc com força judicial que permite a convocação de profissionais professores estão sendo convocados só que a lentidão na nomeação desses professores é tão grande que tem mês que tem mais professor se exonerando do que sendo nomeado mesmo com um acordo fechado com o Ministério Público através de uma denúncia nossa realizada no ano passado que mostrava a carência de profissionais no estado do Rio de Janeiro aliás ano passado a gente teve uma experiência positiva com a presença dos assistentes sociais nas escolas infelizmente o governo nos deu demonstração de que aquilo não passava de uma ação eleitoreira e nesse ano retirou os assistentes sociais das escolas e não introduziu ainda dos psicólogos talvez coloque para o ano que vem política pública se faz com continuidade com avaliação dos efeitos do primeiro movimento que foi esperado a gente não pode viver esse caos essa violência que a gente está vivenciando talvez fosse muito menor se as nossas escolas estivessem funcionando com mais qualidade mas sendo coerente com o que eu disse no início eu quero ouvir só queria registrar aqui rapidamente esses posicionamentos prestar conta do que a gente já tem feito eu já sou deputado no terceiro mandato então falo dessa representação que a gente fez ao Ministério Público desse acompanhamento permanentemente que a gente tem feito porque a gente sabe que a nossa escola tem que funcionar tem que garantir direito à educação tem que saber prevenir a violência e para isso tem que ter profissionais tem que ser uma escola viva essa é a principal luta e aí tem que obviamente estar articulado com a polícia militar com a polícia civil com a polícia federal para evitar casos de violência que estão na sociedade que infelizmente alguns grupos estão direcionando para a escola mas não vão conseguir destruir a nossa escola a escola vai vencer a educação vai vencer o direito das nossas crianças e adolescentes vai prevalecer então boa audiência para todos nós obrigado deputado Flávio Serafim queria aqui registrar a presença do deputado Otônio de Paula Pai que faz parte da comissão da criança adolescente da pessoa idosa antes de continuar passando a palavra para os deputados eu queria agora convidar a Ariane Paiva e o Antônio para ler a carta dos a Sueli é porque é importante ler agora vai ler e comentar então então a Sueli quer falar daqui a Ariane quer sentar aqui no meu lugar a Sueli agora então vai representa e vai ler a carta que a Sueli viu que seria uma das palestrantes Obrigado Sueli pela presença Aproveitar Sueli Ferreira é do Instituto Nacional da Mulher da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira da Fiocruz Opa minha colega então bom dia eu acho que já quase boa tarde boa tarde a todos e todas dizer que essa nota ela representa a reflexão de vários pesquisadores que foram muito gentilmente convidados pelo deputado Munir Neto em reuniões e reflexões coletivas e é uma nota que reflete uma reflexão e um posicionamento de pessoas ligadas a distintos campos de conhecimento e que tem em comum a pesquisa e o ensino seja no campo da saúde da educação e da assistência social então é uma nota que a gente chamou nota de pesquisadores professores especialistas de violência contra as escolas e nas escolas então o tema da violência nas escolas e contra as escolas não é novo todos vocês falaram sobre isso há mais de três décadas várias pesquisas mostram que as precárias condições de trabalho os baixos salários dos trabalhadores do setor não só de professores de todos os trabalhadores do setor o pouco investimento no aprimoramento dos quadros da educação aliadas às péssimas condições de infraestrutura e de recursos dos prédios escolares aliada também aos parcos investimentos em dispositivos e tecnologias inovadoras dão um recado claro à sociedade a educação precisa ser de fato tratada com prioridade e isso não tem sido uma realidade a esse quadro nós chamamos de violência estrutural é a primeira e a grande violência contra as escolas a violência estrutural na definição da Unesco a violência escolar pode ser definida como toda ação ou omissão que cause ou vise causar dano à escola a comunidade escolar ou algum de seus membros essa é a definição da Unesco então é a ação ou omissão vale lembrar que a violência estrutural é fruto de modelos políticos econômicos e de gestão e afeta cada ação afeta cada fazer de toda a comunidade escolar e produz muitos efeitos negativos a violência estrutural quando a gente fala a violência dos modelos isso repercute de forma cotidiana e concreta nas escolas em cada escola quando não tem um recurso quando o profissional está mal remunerado ou mal formado essa é a forma mais abrangente de violência contra as escolas e a mais antiga todos vocês comentaram isso todos vocês fizeram esta reflexão eu comentava com a colega do lado a gente não precisa fazer essa nota os deputados já sabem além disso as escolas públicas ainda se veem diretamente atacadas por outras violências que são cotidianas nos seus territórios e estão associadas a uma política de segurança baseada num modelo extensivo de gestão militarizada orientada a contenção nos territórios periféricos e favelizados muitas vezes em flagrante desrespeitos aos preceitos constitucionais incursões policiais que não levam em conta muitas vezes a segurança e ao respeito dos moradores e essas incursões associadas a disputas no comércio ilegal de armas e drogas fazem que conforme um momento o sentimento de insegurança seja aumentado ou banalizado nesses territórios na realidade tiroteios e mortes não são um fato excepcional no dia a dia de muitas comunidades pobres impondo uma cidadania precarizada para muitos alunos familiares e trabalhadores das escolas estamos falando de violências letais que envolvem milhares de mortes por ano e adolescentes no país e algumas centenas de mortes no estado do Rio de Janeiro nós temos vários dados do Instituto de Segurança Pública dados oficiais que mostram que infelizmente essa é uma realidade que se renova a cada ano hoje a gente está inclusive com algumas escolas essa é uma outra realidade contínua escolas que precisam fechar as portas por conta de conflitos armados nos seus territórios todavia hoje nós estamos aqui e os nossos olhares se voltam para mais um tipo de violência letal contra a comunidade escolar falamos dos ataques planejados e armados contra as escolas o primeiro deles ocorreu em 2002 em Salvador segundo levantamento feito pela Universidade de Campinas de lá para cá de 21 anos para cá aconteceram 22 ataques sendo que a maioria ocorreu entre 2021 e 2022 esses ataques foram responsáveis por 30 mortes sendo 23 estudantes 5 professores e 2 funcionários das escolas os autores desses ataques tem características que mostram uma certa consistência embora a gente ainda precise conhecer melhor esse fenômeno estudar melhor isso são meninos são todos do sexo masculino meninos jovens com poucas relações de amizade aficionados por armas e conteúdos violentos e a maioria deles é usuária de culturas extremistas que valorizam e reforçam a misoginia a homofobia o racismo e pelo conteúdo que postam nas redes sociais são nutridos e guiados por discursos de ódio em grupos de internet que agregam meninos jovens e adultos com perfil muito parecido outro dado importante nesses ataques esses jovens e meninos conseguiram as armas que realizaram ataque nas suas próprias casas então essa é uma outra discussão que caminha muito junto da ideia inicial de vingança contra a escola que teria sido espaço de vivências ruins como o bullying vai tomando um lugar a motivação de uma busca identitária de fazer uma assinatura em sangue de ficar conhecido pelas ações violentas que dissemina e realiza apesar de serem poucas ocorrências em termos estatísticos foram 23 ataques nesses anos os ataques armados assinalam um conjunto de motivações que se repetem e que precisam ser enfrentadas interrompendo uma tendência de replicabilidade do fenômeno esse é um fenômeno que se não for tratado ele tende a crescer exponencialmente o que fazer então? vários estudos científicos em países em que essas situações ocorrem com maior frequência como os Estados Unidos por exemplo já dão as evidências de que algumas iniciativas não ajudam não resolvem e podem até piorar o cotidiano escolar segurança policial nas escolas detector de metais câmeras de vigilância não aumentam a segurança podem até funcionar como um desafio a ser vencido por esses agressores podem acirrar discriminação racial proporcionando clima de desconfiança e militarização do espaço escolar não queremos dizer que as escolas não precisam estar seguras e ter apoio e parceria com os órgãos de segurança pública mas essa não é a única via de solução da mesma maneira que contratar um conjunto de psicólogos com um intuito único de atender alunos problemáticos com esta finalidade tentando monitorar e evitar comportamentos violentos também se mostra uma estratégia de pouca resolução isso é inteiramente diferente de pensar ações concretas de saúde mental vinculadas à saúde escolar e ao SUS a partir de ações integradas com o conjunto de trabalhadores das escolas além de reforçar as equipes de profissionais das unidades escolares inclusive psicólogos e assistentes sociais e o que tem se mostrado capaz de fazer a diferença então a gente falou o que não é resolutivo o que ajuda nessa questão ações consistentes de controle e posse de circulação de armas ações objetivas de promoção de uma cultura de paz há inúmeras iniciativas já realizadas e avaliadas nesse sentido que realmente fazem a diferença no cotidiano escolar a gente teve recentemente um fórum de prevenção da violência na escola no município incluindo o enfrentamento ao bullying a mediação de conflitos ações de promoção de cuidado entre tantas que a gente já tem experiência que são efetivas atividades de cultura lazer e valorização de adolescentes e jovens uma educação antirracista antihomofóbica antimachista anticapacitista em suma uma educação e um convívio escolar baseados no respeito à diversidade em termos imediatos a criação de setores de inteligência policial para investigar e combater perfis e grupos de feições neonazistas propagadores de uma cultura de ódio e violência papel que a nossa polícia civil tem expertise e potencial de realizar responsabilização das plataformas que abrigam esses grupos também é crucial divulgação e consolidação de canais de denúncias locais articulados ao canal nacional já existente criação de planos de ação para escolas diante de situações de emergência também é importante em comunicação aos equipamentos policiais que são vitais vale ressaltar por fim que antes de criar um programa de ação é preciso conhecer as iniciativas já existentes qualquer ação pública é o baseline é o que já foi feito porque senão a gente reinventa a roda e gasta recurso público ter conhecimento dos guias e cartilhas já elaborados por governos tanto federal como estaduais e garantir uma gestão integrada entre a área de educação e as demais políticas públicas de proteção social a escola brasileira tem estado sob ataque em diversos níveis de precarização sucateamento e desvalorização pesquisadores professores especialistas signatários dessa nota se somam aos demais esforços regionais e nacionais de defesa da escola do ensino de qualidade e de proteção dos alunos e trabalhadores contra todas as formas de violência que tem se expressado nas unidades escolares muito obrigada eu queria agradecer muito a Sueli Ferreira não só ela como a Ariane Paiva o Antônio e todos esses pesquisadores que deram e vão dar uma colaboração muito grande para que a gente consiga combater a violência nas escolas e contra as escolas a gente está vendo agora a parte científica também não adianta ficar só na política no esforço de policiais e que a gente precisa fazer a coisa na parte científica também por isso que a gente agradece a todos esses pesquisadores que doaram um tempo valioso de vocês para estar nos ajudando muito obrigado Sueli e demais pesquisadores eu queria aproveitar já e passar a palavra para mais um palestrante que é a Ana Karina Brenner da Faculdade de Educação da UERJ e representante do Conselho Estadual de Defesa da Criança e do Adolescente Bom dia boa tarde todas todos agradeço a oportunidade de estarmos aqui com o auditório tão cheio com a presença de tantos deputados não é o cenário mais comum a gente ter uma audiência com tantos parlamentares presentes muito bom ver esta cena eu queria fazer só uma pequena correção eu sou do Conselho Estadual de Educação sou integrante do Conselho mas estou aqui só como integrante não como representante dele as representações definem em sessão e estou aqui como integrante daquele colegiado mas professora da Faculdade de Educação da UERJ a gente enfim a colega obrigada já falou deste histórico das violências contra a escola e a gente tem uma série de violências perpetradas na escola contra a escola mas também através dela a gente sabe que a escola desde a sua origem burguesa é um lugar de reprodução das violências que existem na sociedade das desigualdades do desrespeito à diferença mas é também lugar de produção de novas desigualdades ela é o lugar de expressão de uma violência estrutural que tem sido cada vez maior à medida em que a escola se massifica deixa de ser para poucos e vai se tornando uma escola de massas uma escola para todos mas este crescimento dela se dá sob bases precárias de estrutura a escola tem faltado escola propriamente faltam prédios faltam salas de aula falta teto parede e não estamos falando de uma casa muito engraçada porque é muito divertido na música mas não é divertido no cotidiano da vida das pessoas falta a escola professores falta a escola trabalhadores os mais diversos faltam os assistentes sociais e os psicólogos que precisam atuar como atores desta instituição de um quadro amplo de trabalhadores na escola mas faltam inspetores faltam faxineiras faltam cozinheiros tem faltado alimentação de qualidade nas escolas alimentação que alimenta não só o corpo mas que também produz sociabilidade produz intercâmbios culturais produz sentidos de presença e de pertencimento à instituição escolar agora apesar de todas as faltas também há muita presença há muita coisa que acontece e que se produz na escola a escola continua sendo a instituição de mais longa presença na vida dos brasileiros e dos residentes no país porque não estamos só falando de brasileiros na escola estamos falando também dos estrangeiros migrantes e refugiados que a ela precisam acessar não necessariamente acessam a escola também tem faltado alunos porque afinal de contas são 87 milhões de brasileiros com mais de 15 anos que não concluíram a escolarização básica se o estado do Rio de Janeiro é uma rede gigantesca ela apesar disto ainda é muito insuficiente porque há muitos fluminenses que deveriam poder retornar à escola e retornar à escola como um lugar de construção de uma utopia social e uma utopia pedagógica desarmada a escola não é lugar de presença policial nem de presença de armas de qualquer tipo nesse sentido são urgentes as medidas de prevenção dos ataques o monitoramento das redes de ódio que se aproveitam da invisibilidade que encontram na internet esse é um trabalho muito efetivo para as forças de segurança é uma ação absolutamente fundamental para as forças de segurança mas dentro da escola nós precisamos produzir relações boas com boas mediações que não passam pela arma a escola também tem faltado muito diálogo com os seus estudantes os estudantes também tem muito a dizer sobre as razões de estar na escola como a escola precisa ser para que eles se sintam bem nela se sintam acolhidos e eles têm muito a dizer sobre o que a escola como a escola deve se fazer junto com todos os trabalhadores da escola para que seja um lugar de construção e de convivência com o diferente com a alteridade com respeito a estas alteridades e que permita a entrada nela que tenha inclusão ou que circule nela o conhecimento sistematizado o conhecimento que foi historicamente socialmente culturalmente acumulado as culturas incluindo as culturas populares que a gente muitas vezes desconsidera e desrespeita e esse é uma das expressões da violência escolar contra comunidades precisa construir relações respeitosas debates afetos divisão generosa de tarefas de responsabilidades e de decisões produzir modos efetivos e afetivos de participação democrática entre estudantes os trabalhadores e o seu entorno escolar ela precisa ser financiada com verba suficiente para garantir instalações confortáveis e lúdicas necessárias ao pleno desenvolvimento das crianças dos adolescentes dos jovens adultos e idosos que a frequentam porque a gente não está falando apenas da escola regular ou da educação regular nós estamos também falando da modalidade educação de jovens e adultos da educação especial da educação profissional as todas as múltiplas etapas e modalidades da educação ela também precisa estar equipada com quadras de esportes bibliotecas materiais didáticos e conexões com redes de internet que apoiem aprendizagens amplas variadas e profundas a escola brasileira precisa estar financiada equipada e ocupada de maneira que sendo acessível a seus usuários seja também capaz de estabelecer laços fortes duradouros e produtivos para a sociedade a quem se destina no dia de hoje de realização desta audiência nesta manhã 18 escolas do município do Rio de Janeiro estão fechadas em função de uma operação policial na Zona Oeste que mais uma vez desrespeita a vida e viola o espaço escolar e viola a comunidade e os bairros onde se realizam porque impedem o cotidiano da vida impedem interferem e violam as possibilidades de construção de laços significativos com a comunidade de moradia com a comunidade escolar isto não pode continuar ainda que eu saiba que estas palavras caem no imenso vazio de uma política que continua sendo conduzida pelo Estado de um combate de uma suposta guerra às drogas que não combate uso nenhum mas mata fisicamente e mata as subjetividades dos pobres deste Estado porque elas afetam essencialmente aos pobres que são majoritariamente pretos esta é a realidade do nosso Estado uma realidade perversa que a gente precisa combater com ações articuladas considerando todos os atores envolvidos nisto mas dentro da escola nós precisamos construir laços significativos e combater as violências que nelas se expressam com os seus sujeitos desarmados os estudantes os gestores as merendeiras as porteiras e os porteiros os inspetores os professores de todas as áreas com formação inicial adequada para isto com formação continuada para compreender as transformações societárias para compreender as culturas juvenis diversas que habitam a escola não é por pura disposição que alguém pode se tornar professor tem formação necessária para isto eu estou me referindo especificamente ao que a reforma do ensino médio instituiu como possibilidade de ter gente com notório saber para ser professor não é boa vontade que nos faz professores é formação mas é essencialmente também formação continuada porque a gente não se forma uma vez e acaba o nosso percurso a gente precisa se formar no cotidiano da escola e também na sistematicidade da produção de processos formativos em conjunto volto a repetir com os estudantes que tem muito a dizer mas são muito pouco ouvidos e são muito pouco incorporados ao processo de produção de decisões os tomadores de decisão dão pouco ouvido ao que os jovens têm a dizer e eles têm coisas muito boas a dizer sobre a escola que precisam e que merecem como cidadãos brasileiros bom dia Obrigado Ana Carina com certeza nós vamos ouvir a todos inclusive hoje mesmo nós vamos ouvir daqui a pouco a Pérola que é estudante representando todos os seus colegas do ensino eu acho que é isso mesmo que você falou nós temos que estar ouvindo a todos professores trabalhadores da educação pais alunos e eu fico satisfeito quando a gente vê deputados aqui nessa mesa que tem a obrigação e o dever de trabalhar para a população do estado do Rio de Janeiro e melhorar a qualidade de vida dessas pessoas então nós estamos aqui para isso para melhorar a qualidade de vida da população do estado do Rio de Janeiro esse é o dever do político o político está aqui para isso então quando a gente consegue trazer para uma audiência pública vários deputados é certeza que o que nós estamos aqui conversando e que está sendo falado aqui vai ser levado às autoridades por nós deputados eu queria agora aproveitar e passar a palavra ao meu amigo deputado Sérgio Fernandes que tem também um conhecimento grande da educação obrigado pela presença Sérgio obrigado presidente deputado Munir Neto de fato já parabenizando aqui a realização dessa audiência vossa excelência conseguiu reunir aqui uma bancada de deputados que defendem de forma veemente intensa a educação do nosso estado e isso demonstra a importância desse debate mas principalmente deputado Munir a ótica com que esse debate está sendo feito aqui por essa comissão e cumprimentando aqui o nosso deputado Flávio Serafini que levantou aqui rapidamente que na última legislatura presidiu a comissão de educação e promoveu naquela comissão a qual fiz parte bons e importantes debates que eu venho aqui ressaltar e saudando a presença de todos vocês de uma maneira muito breve que a ótica deve ser justamente essa eu fico muito feliz quando a gente vê a ciência novamente se aproximando desse debate quando a gente começa a entender que escola presidente não é uma instituição financeira a instituição financeira se rouba dinheiro e dinheiro se repõe escola se constrói vidas e nós não podemos permitir que a violência safe em vidas das nossas escolas então não é uma discussão pautada na segurança pública educação deve ser pautada de modo totalmente diferente ficou muito claro em todas as falas aqui a gente sabe e acompanha tudo o que falta todas as carências que existem a necessidade de mobilização constante da categoria dos profissionais de educação não para avançar em pautas e sim para assegurar direitos já conquistados e isso torna essa luta cada vez mais difícil a gente num momento em que vislumbrar avançar precisa se reunir precisa debater precisa dialogar precisa se mobilizar para assegurar direitos e isso me preocupa muito e a gente viveu nas últimas semanas momentos de aflição de medo para quem conhece o chão das escolas sabe que isso acontece de tempos e tempos e muitas das vezes momentaneamente se aproveitam dessas situações que obviamente precisam ser investigadas precisam ter a inteligência da polícia atuando mas para desvirtuar um debate para desvirtuar um diálogo para o campo da segurança pública e a gente precisa voltar a esse debate e essa comissão tem feito isso e faz no dia de hoje de uma maneira muito inteligente de uma maneira muito quanto mais importante para as questões pedagógicas para as questões envolvendo os profissionais de educação para a importância das assistentes sociais e dos psicólogos nas nossas escolas a gente falou aqui do projeto da deputada Tia Ju que é um projeto extremamente importante e apresentei também nessa casa esse ano um projeto que institui política psico-sócio-assistencial nas nossas escolas para alunos para profissionais de educação para pais de alunos a gente precisa debater esse tema pautado nas questões pedagógicas para que dentro da escola com uma cultura de paz para uma cultura em que as pessoas possam estar desarmadas mas esse desarmamento não é tão somente o armamento físico que muitas das vezes querem impor mas é o desarmamento da alma e do coração para que a gente possa baixar a guarda e permitir que todo aquele sentimento de carinho de amor de respeito de acolhimento de aprendizagem que tem nas nossas escolas possa adentrar nos nossos corações e florescer sentimentos extremamente importantes e que precisam ser vivenciados e exaltados nas nossas escolas o tempo todo quando há um fato concreto quando há uma violência concreta eu não tenho dúvida que a polícia civil que a polícia militar deve atuar mas a ótica do debate de prevenção que é o que a gente precisa e vai continuar debatendo a prevenção ela não passa pela segurança pública a prevenção passa por um debate na área da educação de valorização dos profissionais da educação de aumento no número do profissional da educação a gente vê hoje essa importante discussão de determinados profissionais e a gente tem meio inspetor de aluno para cada escola no estado do Rio de Janeiro a gente tem ausência de porteiros nas nossas escolas a gente tem porteiros com dois meses de salários atrasados ou seja totalmente desmotivados e muitas das vezes sem condições de ir a trabalhar falta recurso humano falta valorização desse recurso humano e muitas das vezes querem desvirtuar esse debate eu acho que no dia de hoje a gente volta novamente a colocar esse debate no trilho correto o debate no campo da saúde mental da questão psicossocial da importância de valorização de cada um dos profissionais de educação de aproximar novamente a ciência aqueles que estudam que se debruçam sobre esse tema para que possa iluminar e trazer novos caminhos para esse debate então a ocorrência dessa audiência pública sob essa ótica foi fundamental para que a gente tenha esse debate novamente é um debate que não pode não deve e eu tenho certeza presidente que essa comissão não irá deixar que é um debate extremamente importante que é o debate da educação pautado na ciência e nas questões pedagógicas seja única exclusivamente pautado na segurança pública não pode haver sobreposição de atuações a segurança pública é importante e deve atuar no campo da segurança pública quando fatos concretos acontecem dentro da escola é prevenção e prevenção se faz através de profissionais capacitados e valorizados e numa política de continuidade de tempo é por isso que os nossos alunos permanecem tanto tempo dentro da escola é por isso que a nossa vida acadêmica ela é longa é justamente para que com o tempo a gente possa ir plantando e semeando em cada um desses jovens e adolescentes essa visão de mundo essa necessidade de aprendizado de ganho de conhecimento demanda tempo as forças de segurança a gente acompanha e mais uma vez destacando a importância dela elas atuam sempre em situações instantes quando se precisa e isso é fundamental e a gente precisa enaltecer mas escola é continuidade escola é pertencimento escola é afeto e principalmente escola é planejamento pedagógico e valorização de profissional se isso não acontecer e esse debate não estiver próximo da ciência e daqueles que assim entendem a gente pode seguir um caminho que muito nos preocupa e eu acho que é por tudo isso que essa bancada hoje foi tão enriquecida na presença dos deputados e vejo na plateia também o mesmo sentimento da importância de pautar esse tema nas questões que estão sendo tratadas aqui no dia de hoje eu acho que isso é fundamental e esse é um grande marco e um grande desafio para que essa comissão possa não só fazer os encaminhamentos necessários da audiência do dia de hoje mas que a gente possa dar continuidade e buscar soluções concretas para que a gente possa valorizar os nossos profissionais e ter uma política pública de assistência psicossocial nas nossas escolas através de um projeto que eu já apresentei nessa casa e também o projeto da deputada Tia Ju que vai permitir amarrar um pouco isso e não permitir que assistente social e psicólogo deixe de ser uma política pública e passe a ser digamos assim uma ação momentânea do governo porque eu não consigo compreender se há um entendimento de que assistente social e psicólogo nas escolas é importante não pode ser importante tão somente durante 12 meses não pode ser importante tão somente no ano passado se ano passado era importante porque esse ano não é mais importante porque essa descontinuidade então a gente precisa avançar nesse debate cobrar o poder executivo medidas concretas que atendam esses anseios que são apresentados aqui no dia de hoje de uma maneira muito cristalina muito clara e pautada na ciência eu acho que é isso que me deixa feliz e satisfeito e honrado de estar participando dessa comissão no dia de hoje muito obrigado obrigado deputado Sérgio Fernandes vou chamar agora para fazer uso da palavra a palestrante na hora dos santos americano psicóloga da sociedade de mediação de conflitos boa tarde a todos e todas cumprimento todos da mesa também e pelo adiantado da hora eu serei breve até porque temos outras pessoas para serem ouvidas também e como é um espaço de troca é importante que a gente possa ouvir o maior número de pessoas possível em relação a questão da violência eu acho que todos nós que estamos aqui comungamos da mesma necessidade e dos mesmos interesses e esses são termos que nós usamos muito na mediação de conflitos que é justamente o tema que me trouxe aqui para falar como a mediação de conflitos escolares pode contribuir para tudo isso que nós ouvimos até o momento aqui então a mediação escolar até antes disso eu sou psicóloga de formação há muitos anos trabalhei e criei alguns serviços de mediação familiar dentro do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro eu estou aposentada nesse momento e trabalho mas continuo trabalhando com a mediação por acreditar que a mediação de conflitos possa contribuir efetivamente para as mudanças de relações sociais e justamente porque inclui aqui muito do que foi dito pela Sueli e por tantas outras pessoas a mediação escolar ela contribui para a vinculação ela contribui para a autonomia e para a participação de todas as pessoas inclusive crianças e adolescentes quando se trata do âmbito escolar para que essas pessoas essas crianças e adolescentes se sintam mais fortalecidos e trabalhem e façam um bom uso da sua autonomia e ela tem um caráter muito participativo e eu acho que isso é muito importante então quando a gente pensa eu penso em mediação de conflitos aplicada à área da escola aplicado nesse campo escolar eu penso que a gente pode trabalhar não só em termos do que a gente assiste hoje que é uma falta total de comunicação e de diálogo de um diálogo e de uma comunicação visando a cooperação e isso é importante que a gente tenha dentro das escolas que toda a comunidade escolar esteja imbuída e comprometida com essa forma de proceder e de atacar muito do que nós aqui por isso que eu falei das nossas necessidades que nos unem aqui nesse momento que é modificar a relação existente que hoje há dentro da escola entre alunos entre professores entre pais e alunos e entre a sociedade como um todo em relação à escola que é o tema que a gente está tratando hoje aqui é claro que isso é a brevidade me possibilita de entrar em questões mais técnicas de como a gente desenvolve esse programa mas eu me disponho até porque eu acredito muito nisso e eu já entrei em muitas escolas onde as relações estavam muito tensas e já tive oportunidade de retornar a essas escolas a partir do desenvolvimento de um programa de mediação escolar em que as relações se modificaram e é exatamente que visa um programa o desenvolvimento de um programa de mediação nesse espaço da escola numa mudança e a gente percebe isso claramente então eu sou uma pessoa do fazer então a minha experiência mediando muitos conflitos entre adultos e também de adolescentes e é importante que se diga quando a gente trabalha com a mediação no âmbito escolar a gente também traz os adolescentes para que eles próprios possam também a partir de uma capacitação mediar pequenos conflitos havidos entre eles próprios então a gente capacita os professores a gente trabalha com os professores no sentido dele dar sua contribuição desenvolvendo atividades que sejam primordialmente colaborativas para que também dentro cada um dentro da sua disciplina eles também recebem um treinamento mas são os alunos e aí eu destaco isso a gente pode desenvolver todo um programa em que a gente capacita professores para mediar conflitos entre adultos mas que a gente capacita também os próprios adolescentes e as crianças para mediar pequenos conflitos a vida entre eles aí vocês vão me perguntar mas a gente está falando de violência a mediação entra aí não violência a gente cessa a gente não vai mediar violência violência não é mediável o que a gente vai mediar são os conflitos que muitas vezes por escalarem terrivelmente eclodem em condutas mais violentas então neste sentido a gente trabalha de uma forma também preventiva então dito isso que eu disse com muita rapidez eu tinha preparado material maior para apresentar para vocês mas como eu disse antes são muitas vozes a gente precisa incluir todas elas inclusive na mediação escolar as vozes as diferentes vozes elas são incluídas elas são ouvidas a gente abre muitos espaços de fala e de escuta que é exatamente aquilo que a gente está fazendo aqui então isso é extremamente importante porque é isso que vai possibilitar a vinculação dos alunos a qualquer espaço principalmente dentro das escolas então é assim que a gente se sente incluído à medida que a gente consegue dizer e aí a gente dentro da mediação está previsto a abertura desses espaços de fala e não só espaços de fala para os alunos mas também espaços de fala para os próprios professores sabe eu tenho uma professora que é de Buenos Aires onde eu fiz a minha formação em mediação escolar porque eles têm um programa muito bom de mediação escolar que é promovido pelo próprio Ministério da Cultura da Educação perdão então o Ministério da Educação tem lá suas equipes de mediadores que vão às escolas e desenvolvem programas de mediação escolar e eu acompanhei isso muito de perto durante muitos anos então o que acontece várias atividades são propostas para que os professores também tenham essa possibilidade de falarem de si e falarem dos problemas que enfrentam naquele âmbito ali dentro daquela escola da mesma forma as crianças e da mesma forma os adolescentes então não é algo mágico evidente que não a medida que requer continuidade como foi dito aqui requer que esses espaços de fala e de escuta sejam permanentes e sejam continuados para que as pessoas possam se sentir pertencendo então eu estou falando de alguma coisa que não não se dá de forma mágica não se dá da noite para o dia mas é um uma se coloca como algo que é possível e que a gente precisa acreditar e que a gente precisa começar em algum momento de certo que eu sei porque eu já entrei em muitas escolas e assim enquanto eu ouvia todos aqui eu fui tomada por uma angústia enorme e queria compartilhar isso com vocês porque é muito difícil para a gente que tem empatia poder ouvir tantas falas de tantas faltas que ocorrem dentro de uma escola que assim eu fui tomada por uma emoção enorme porque inclusive durante muito tempo eu atuei junto à infância e juventude assim aquelas crianças e adolescentes que ninguém mais queria eu estava lá e acompanhei essas crianças e adolescentes muitas delas morreram morreram com tiros morreram por N questões elas simplesmente desistiram de viver e depois disso eu tive a minha experiência dentro do sistema de justiça dentro do tribunal ouvindo também famílias angustiadas hoje a gente tem e atuei durante muito com muitas situações em que as famílias também levavam seus conflitos para serem lá resolvidos pelo mediador judicial mas aqui a gente está falando da mediação escolar que assim para mim se mostra neste momento e é claro que a gente tem aí muitas outras possibilidades e é importante que a gente tenha dado a diversidade que é importante que se diga quanto mais formas de atuação a gente tiver e que a gente possa colaborar uns com os outros tanto melhor porque essas ações elas não são excludentes elas muito ao contrário elas nos unem e é isso que a gente precisa pensar desde que a gente tome isso como um grande desafio e que a gente esteja disposto a colaborar uns com os outros então se a gente faz isso e a mediação se propõe a fazer isso eu fico assim com muita esperança que a gente possa modificar essa situação que nos traz muita indignação e muita revolta que é a situação atual das escolas aqui do Rio de Janeiro eu peço desculpas a vocês por esse desabafo mas eu precisava compartilhar isso com vocês até porque já que aqui é um espaço é um lugar de fala em que a gente pode se colocar é importante que assim eu me sinta escutada e diga para vocês também o quanto eu aprecio o esforço de todo mundo que esteve aqui colocando se colocando no sentido da gente poder modificar essa situação que está aí então eu vou parar por aqui porque há outras pessoas aí que a gente precisa ouvir muito obrigado 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 na hora pela pela grande contribuição que você deu nesse momento antes de eu chamar a pérola vamos ter que ouvir a aluna também que é muito importante eu queria passar a palavra agora ao nobre deputado Otônio de Paula pai que também é membro da nossa comissão da criança adolescente pessoa idosa presidente deputado munir neto colegas parlamentares o papel da audiência pública senhoras e senhores é ouvi-los essa é uma casa de leis e casa do povo não é ouvir muito mais quem está na ponta quem está sofrendo quem está passando pelo problema porque nós aqui ao ouvi-los encontremos o caminho para de alguma forma fatos que estão acontecendo e sendo discutido não se repitam e eu quero registrar aqui munir que essa comissão é que mais tem se reunido e abordado esse assunto já fizemos duas audiências várias palestras a respeito isso prova que o assunto é emergente e é latente e real o fato existe então temos que buscar solução então estou aqui me colocando como ouvidor dos problemas e essa comissão não tenho dúvida que ao ouvi-los vamos buscar a solução para proporcionar situações melhores a a educação das nossas crianças no nosso estado me preocupa eu não sei se alguém já fez essa abordagem que tudo começa na estrutura familiar na família não é eu como cristão tenho tido essa preocupação infelizmente a grande realidade quando tem um aluno lá na escola que desafia o professor que ofende o professor que agride os alunos que comete violência se verificar o histórico desse aluno é um histórico de família desajustada pais separados e coisas desse tipo então o problema na escola começa normalmente nas famílias eu acho que deve ser também alvo das nossas preocupações não é para que tenhamos famílias bem ajustadas famílias que de alguma paz responsáveis que na maioria das vezes a ação do filho na escola é reflexo do pai e da mãe e da criação que essa criança tem em casa bem-vindo a todos parabéns pelas falas pelos discursos e nós estamos aqui de alguma forma captando tudo isso para colocarmos em prática para que o nosso estado de alguma forma não tenhamos por longo tempo discutido esse assunto e promova a paz nas nossas escolas muito obrigado obrigado deputado autônio de paula pai eu queria registrar aqui e falar do que o deputado Samuel Malafaia que faz parte da nossa comissão também da criança adolescente da pessoa idosa pediu para comunicar que não pôde comparecer para o programa de saúde mas está vendo acompanhando a audiência pública pela TV Alerj obrigado deputado Samuel Malafaia eu queria passar agora para a palavra a pessoa que todos estão aqui esperando que fale a nossa amiga Pérola Magalhães ela é estudante é estudante de dança na escola técnica estadual Adolfo Bloch e é mobilizadora da rede Não Bata Eduque Obrigado pela presença Pérola e somos ouvidos Presidente antes da Pérola pela ordem eu vou precisar sair porque eu vou para outra comissão não é deputado trabalha trabalha me perdoe me desculpa me retirar fique à vontade bom primeiramente boa tarde a todos eu gostaria de começar de um timão como já foi ressaltado durante a audiência que por mais que esse tema esteja sendo muito falado atualmente não é um tema atual se prolonga por muito tempo entretanto tiveram algumas ações disparadoras para que isso se reforçasse ainda mais hoje em dia porque 20 de abril agora foi como aniversário do massacre de colombina se não me engano que foi também uma data em homenagem na época aos 110 anos do nascimento de hitler todas essas coisas que já disparam bastante a violência nas escolas e a despeito de massacre ainda foram juntas há quatro anos de um governo extremamente displicente que foi carregado de diversos discursos de ódio eu poderia agora falar detalhar uma ação cinco quinze ações sobre cada tema que a gente foi abordar a respeito de preconceito que foi ressaltado por conta do último desde o governo eu poderia citar falas racistas transfóbicas homofóbicas capacitistas e de quantos mais outros preconceitos houverem na face da terra sendo que aí a gente vai se postergar ainda mais e como que isso vem juntamente a situação de violência nas escolas esses discursos tem o seu público pessoas seguem essas ideologias de ódio tudo isso acontece nas escolas geralmente por conta de alunos que já passaram pelaquela escola e tiveram uma experiência extremamente desprazerosa mas agora não se trata exatamente de sua educação de suas ideologias e sim de como foi a experiência dele se trata muito de ideologias de quem cometeu agressão àquele cidadão porque o aluno que sofre racismo o aluno que sofre transfobia homofobia geralmente vira o agressor após ter sido vítima e é agressão mas ele vive isso antes justamente por conta disso a gente precisa reforçar a segurança nas escolas sendo que esse reforço não vai acontecer colocando um policial armado para defender os estudantes dos próprios estudantes porque nesses ambientes com a arma voltada aos alunos a bala se perde e bala perdida acha e geralmente bala perdida acha preto acha pobre então com isso a gente volta a essa problemática porque sim é necessário extremamente necessário que a segurança nas escolas seja reforçada sendo que é por outro meio quando você vir um aluno ou um cidadão uma pessoa naquela escola sofrendo qualquer situação de abuso qualquer situação de preconceito sofrendo e sendo atingido por qualquer fala misógina qualquer fala fascista qualquer fala de cunho preconceituoso a partir do momento que você escuta aquela pessoa a partir do momento que você acolhe que você pensa em ações imediatas para melhorar aquela situação na hora mas em políticas públicas para melhorar a longo prazo você está aí sim reforçando a segurança daquele aluno naquele ambiente das outras pessoas que ocupam aquele ambiente e de fato transformando em um lugar mais acolhedor um lugar mais seguro a educação em casa é sim extremamente importante sendo que não apenas para o aluno que chega lá depois de sofrer diversas violências com uma faca na mão com um desejo de vingança porque quando a educação não é libertadora o desejo da oprimida é se tornar opressor é sim para que ninguém oprima aquele aluno é sim para que aquele aluno tenha saúde mental na escola porque como já foi dito a escola é sim reflexo da nossa sociedade e a nossa sociedade é construída por base de estruturas misóginas o Brasil é um lugar invadido não descoberto então a partir disso a gente já tem consciência de como tudo tudo é preconceituoso e a gente não pode reafirmar isso porque a gente precisa tratar de forma estrutural problemas estruturais não vai ser um homem armado naquele local que vai resolver essa questão eu queria também aproveitar que estamos falando sobre violência para dizer que amanhã como mobilizadora da rede Não Bata Eduque eu vou gravar um programa falando justamente sobre violência sexual e que dentro de uma semana vai ser postado no site da rede e também oferecemos o Instagram para vocês acompanharem que é Pérola Magalhães oficial muito obrigada muito obrigado Pérola gente nós daqui a pouco vamos passar a palavra aos convidados inclusive o presidente do consente escolar quer fazer o da palavra é importante também algumas pessoas aqui que estão presentes o Robson que é não vai falar o Robson fala tá mas antes disso nós temos um palestrante que vai falar e tem o nosso amigo o doutor Rodrigo Azambuja também para fazer o uso da palavra e depois eu vou ampliar a palavra para todos os convidados doutor Rodrigo por favor amigo obrigado obrigado por ter esse convite tá boa tarde a todas e todos deputado Munir faço uma saudação especial a vossa excelência e a deputada Carla parabenizando pela chamada da audiência pública e sua condução tenho percebido deputado Munir que vossa excelência de fato observa a convenção sobre o direito da criança quando fala do direito a participação dos nossos jovens nesses espaços públicos a gente não pode construir nenhuma política pública sem eles mas devemos construir com eles então todas as audiências têm percebido que vossa excelência sempre chama algum adolescente alguma criança estimulando então a participação juvenil no debate público e aí o senhor me deu uma missão super difícil de falar depois da pérola né mas eu vou vou tentar fazê-lo então parabenizo também a maneira da estruturação da audiência pública porque muitas vezes a gente tem visto que esse debate tem se perdido e o que a gente ouviu aqui dos palestrantes dos expositores é talvez tentar colocar o debate desse problema grave nos prumos né uma nota da sociedade brasileira de pediatria SBP falava assim que em meio a essa comoção inicial que nos moveu nesses dois últimos meses surgem soluções simples para um assunto tão complexo eu acho que o brasileiro às vezes enxerga crime e violência ele faz um silogismo direto e automático com polícia né e por isso esse discurso vinha sendo então tirado do trilho sem endereçar verdadeiramente as causas né desse problema tão difícil a ser enfrentado então a leitura da carta e a fala da professora Ana Karina me alentaram muito em saber que todas as sugestões que nós já vimos vindo fazendo né aos governos estaduais estavam num bom caminho no bom sentido vou compartilhar com a comissão presidente um ofício que nós enviamos tanto a Secretaria Estadual de Educação na verdade que preside um comitê intersetorial sobre segurança nas escolas e aos municípios também em que a gente sugeria diversas medidas dentre elas implementação da comunidade na comunidade escolar de medidas de prevenção de atos de violência elaborando-se um plano de ação que devia constar programas de mediação como a Anaura falou educação para uma cultura da paz a gente sabe que muitas vezes a violência é uma expressão trágica de uma necessidade né que às vezes não é escutada não é ouvida e não é atendida e aquela aquele sujeito em formação acaba sem saber exteriorizando de uma forma trágica aquela necessidade então por isso a necessidade desses programas de educação para uma cultura da paz visando evitar ocorrências de machismo racismo homofobia e discriminação intimidação sistemática bullying a contratação tanto já falado aqui de equipes multidisciplinares para atuação nas escolas e a gente tem um levantamento já há algum tempo atrás de que a Seduc conta apenas com 10 analistas com especialidade em psicologia ou serviço social e eles estão num setor que chama cojinha aqui da fica central e alguns distribuídos para as metropolitanas e aí vossas excelências imaginem com mais de 1.200 escolas como é que apenas 10 profissionais vão conseguir promover esses espaços protetivos e seguros que devem ser as escolas lógico que esses profissionais não vão promover atendimentos psicoterápicos mas vão ajudar a construir uma rede potente e protetiva das crianças também falamos da questão dos inspetores escolares e também dos porteiros que muitas escolas não têm e sugerimos finalmente dentre outras muitas coisas dois pontos que eu acho relevante dizemos um aqueles recursos federais que foram viabilizados por força tanto do Ministério da Justiça e agora mais recentemente com o PDDE que é o programa de dinheiro direto nas escolas e ações integradas que eles destinassem fossem privilegiando não o armamento a compra de carros viaturas de guardas municipais mas sim processo de formação continuada para essa cultura de paz que deve existir e ser promovida dentre as escolas a gente não pode ser ingênuo de imaginar que os recursos são ilimitados e infinitos a gente sabe que eles não são e se a gente não reposiciona a discussão para esse campo endereçando verdadeiramente as causas das violências muitos recursos vão ser despejados em ações policialescas de pouca efetividade para a solução definitiva desse problema e portanto sempre quando o gestor for usar esses repassos que foram previstos pelo governo federal e quando o gestor também for fazer o gasto a gente entende que é um gasto inteligente e lógico que é uma sugestão nós não somos os gestores mas que eles sejam feitos promovendo que a escola seja esse ambiente mais seguro e mais acolhedor a gente observa que sociedades que tem menos crimes não estão relacionadas à existência de mais policiais e sim de mais alteridade de mais empatia quando a gente consegue construir essa sociedade solidária e que a gente consegue entender que a gente existe porque nós somos exercendo então conseguindo se colocar no lugar do outro a tendência é de ofender o outro e aí praticar um crime é muito menor então ficam essas e a última sugestão era de que e aí também me colocando à disposição da comissão da ALERJ de todos os mandatos isso foi referido aqui num debate anterior a respeito da regulação das mídias e desse canal que às vezes tem sido utilizado para fomentar ataque e violência contra a escola a gente tem a compreensão de que cuidar de criança e adolescente é um dever de todos nós não é um favor é um dever de todos nós e essas empresas são parte da sociedade portanto devem cuidar direito da criança e adolescente e devem sim remover esses conteúdos da internet sendo responsabilizadas por isso já há decisões do Superior Tribunal de Justiça a esse respeito interpretando lá o artigo 19 do Marco Civil da Internet vocês estão acompanhando o debate jurídico está posicionado nesse sentido e nós nos colocamos à disposição de receber qualquer notícia de que vocês tentaram remover algum conteúdo qualquer professor agente escolar tentou remover e essas plataformas não fizeram e a gente vai mobilizar a nossa força jurídica para que isso de fato seja retirado da internet e esse provedor responsabilizado eu concluo aqui já tentando ser bem rápido no tempo porque sei que ainda tem outras pessoas a falar e mais uma vez parabenizo pela audiência condução e estamos à disposição para novos encontros muito obrigado obrigado doutor Rodrigo Azambuja um grande defensor dos direitos da criança e do adolescente defensor do ECA que se cumpre o ECA então obrigado mais uma vez pela presença e pela parceria isso que é o mais importante caminhar junto poder público ministério público defensoria pública judiciário então isso é muito importante e a sociedade civil agora eu queria chamar para fazer uso da palavra que seria o último palestrante e depois vão abrir a voz a todos que quiserem chamar o Diogo Andrade que é professor e diretor do sindicato estadual dos professores da educação o CEP obrigado Diogo pela presença boa tarde a todas a todos eu quero cumprimentar aqui a vossa excelência o deputado Munir Neto vossa excelência a deputada Carla Machado o senhor Rodrigo Azambuja é só uma pequena correção o CEP é o sindicato dos profissionais de educação porque nós consideramos que todos aqueles que atuam na escola desde o auxiliar de serviços gerais o espetor a cozinheira são profissionais de educação então o CEP não é um sindicato só de professores mas de profissionais de educação bom eu quero começar a minha fala e eu não posso de modo algum em hipótese alguma começar essa fala desconsiderando o que foi dito aqui pelo senhor deputado doutor Andi Paulo disse ele que a violência na escola quando é investigada muitas vezes se descobre que vem de uma família desajustada e eu quero questionar o que é uma família desajustada para os nazistas uma família com base homossexual era uma família desajustada e eu quero entender se para nós no Brasil do século XXI esse é o padrão de uma família de uma família desajustada uma família que tem pais homoafetivos eu queria entender se família desajustada é uma família em que houve uma separação dos pais porque aquela mãe sofria violência doméstica e não aceitou continuar apanhando do marido então gostaria muito que o nobre deputado estivesse aqui para responder se uma família desajustada é uma família em que nós temos uma mãe solo porque se recusou a apanhar do marido eu queria saber o que mais pode ser uma família desajustada na fala do nobre deputado e que isso seja repudiado por todas as instituições e pessoas aqui presentes porque nós não podemos aceitar que esse tipo de fala usada em nome da religião possa prevalecer porque eu sou cristão e não aceito que o cristianismo seja utilizado como método de gerar preconceito racismo homofobia porque o que Jesus ensinou não foi hipótese alguma esse tipo de discurso que é usado pelo pai aqui e pelo filho em Brasília bom tendo feito então esse desabafo eu queria então começar dizendo que hoje é dia 10 amanhã os profissionais de educação do estado do Rio de Janeiro estarão numa assembleia para decidir se entram ou não em greve está chamada uma assembleia será no clube municipal na Tijuca e porque os profissionais de educação do estado vão decidir amanhã se entram ou não em greve porque o estado do Rio de Janeiro paga o pior salário a profissionais de educação do Brasil o Acre o Acre paga aos seus profissionais melhor do que o Rio de Janeiro Paraná São Paulo Espírito Santo todos os outros estados pagam aos seus profissionais de educação um salário melhor do que o estado do Rio de Janeiro Cláudio Castro fez promessas que não foram cumpridas e não têm sido cumpridas e eu gostaria de solicitar que essa casa se colocasse ao lado dos profissionais de educação como é a sua tradição nós não podemos ter desrespeito às leis no nosso estado existe um piso nacional de educação e lembrando que piso não é teto piso é o mínimo e mesmo havendo um piso nacional de educação espantem-se há profissionais de educação ganhando menos do que um salário mínimo que hoje é de R$ 1.320 há profissionais de educação de níveis elementares que recebem menos de um salário mínimo como que é possível sobreviver recebendo menos de um salário mínimo não é possível né gente e aí diante desse contexto é bom lembrar também que vem a primeira questão que tem tudo a ver com o que nós estamos discutindo aqui se não é possível viver com dignidade a partir do fruto do seu trabalho qual saúde mental você vai ter para viver e para trabalhar se você sabe que as contas estão chegando se você sabe que o aluguel está vencendo que a luz está vencendo que o filho está doente precisa de remédio e que o posto de saúde não tem remédio então o que está desajustado na verdade é o Estado é importante perceber que não é possível dissociar a saúde mental das condições de trabalho no caso dos profissionais de educação e não é possível separar a saúde mental do ambiente onde se estuda no caso dos nossos alunos e das nossas alunas e eu quero convidar a todos nós aqui presentes através das minhas palavras fazer uma experiência de imersão na rotina de profissionais de educação que atuam nas mais diversas regiões do Estado do Rio de Janeiro como de uma professora que sai de sua casa talvez com seu carro comprado com um consignado pago em 144 vezes e se dirige à sua escola digamos que essa profissional trabalhe na comunidade é da Chacrinha que fica lá na Praça Seca na região de Jacarepaguá lá neste ano letivo de 2023 quase metade das aulas não aconteceram em virtude de trocas de tiro vocês conseguem imaginar isso? metade das aulas não acontecerem por conta de trocas de tiro? ou talvez essa profissional trabalhe na cidade de Deus onde um terço das aulas não aconteceram em virtude de operações policiais em horário escolar essa professora mas que pode ser uma cozinheira uma inspetora uma Aé uma Paei uma diretora muitas vezes só sabe que está ocorrendo operação quando já está a caminho do seu local de trabalho e por isso precisa cumprir o seu horário em uma unidade escolar nas redondezas ocorre que o deslocamento para as escolas das redondezas também se dá em um caminho que está sob risco o que você meu irmão minha irmã pensaria se estivesse no lugar desse profissional de educação você está indo para o seu trabalho o tiroteio começa e aí você recebe uma ordem do seu superior dizendo não, não não vem para cá não porque aqui está tendo tiro vai para o bairro vizinho mas para ir para o bairro vizinho você também passa pelo tiroteio e se você se recusar e voltar para casa você leva a falta essa é a realidade mas sempre há um dia depois do tiroteio quando não tem tiroteio também no dia seguinte sempre há dois dias depois que às vezes também tem tiroteio mas sempre tem um dia que o tiroteio para e você consegue estar na sala de aula com seus alunos e nesses como está a mente do profissional da profissional ele muitas vezes entra na comunidade com seu carro abaixa todos os vidros liga o pisca alerta para em várias barricadas vigiadas por traficantes com fuzil não raro tem que descer do carro tirar os trilhos do trem do caminho passar com o carro recolocar a barricada acenar ao criminoso com o tchauzinho e seguir o seu caminho até a escola no caminho corpos ensanguentados dentre eles ex-alunos seus esse é o profissional que vai entrar em sala de aula e os alunos? bom os profissionais em sua maioria entram e saem das comunidades diariamente já os alunos moram na comunidade só hoje como já foi dito mais de 4 mil alunos estão sem aula na região de Senador Camará Bangu Vila Aliança por operações para recuperar fuzis como é que os fuzis foram parar na mão dos traficantes? é uma pergunta sempre importante porque no final no jornal no JTV a gente vai ouvir o seguinte a polícia militar recuperou 3 fuzis mas quando nós vamos dar aula a gente vê 50 e como os fuzis foram parar nas comunidades porque o Rio de Janeiro não fabrica fuzil então então quando nós estamos em sala de aula depois desses dias de tiroteio a gente conversa com os nossos alunos porque aí nesse momento senhor presidente senhora deputada acabou o planejamento aquilo que a gente ficou fazendo nos primeiros dias de aula em fevereiro planejando vamos fazer o planejamento pedagógico caiu acabou é sentar com os alunos e conversar como é que vocês estão perdeu alguém está tudo bem e aí é colher os depoimentos e aí a gente descobre os parentes que desapareceram sob a acusação de que eram envolvidos as casas que foram perfuradas por balas de fuzil perfurações essas que já fazem parte da decoração as nossas crianças e adolescentes estão em suas casas se preparando para ir para a escola quando caveirões helicópteros tropas especiais invadem o ambiente não para levar hospital cultura lazer saneamento esporte mas unicamente para puxar o gatilho em nome de uma política de segurança que é usada por Cláudio Castro e que foi usada por Witzel e que foi usada por Pezão e que foi usada por Cabral e que foi usada por Rosinha Garotinho foi usada por Antony Garotinho e como resultado nós temos um holocausto negro nas periferias do estado do Rio de Janeiro Laurentino Gomes aponta que durante o período do tráfico negreiro foram 12 milhões e meio de pessoas embarcadas nos navios negreiros esse número dá toda a população atual da cidade de São Paulo desse número 1,8 milhão morreu na travessia do Atlântico se somarmos a mortalidade no próprio continente africano entre a zona de captura e o sequestro e o litoral depois dos três primeiros anos no Brasil só um de cada dois sobreviveu desse número cerca de 700 mil embarcaram aqui pertinho de nós no caso do Valongo que a despeito do que representa é ignorado pelo poder público isso não é uma fuga do tema como diz o poeta eu vejo o futuro repetir o passado passado e presente se fundem o poder do império que ontem escravizava e matava hoje se transmuta no poder do Estado que com seus novos navios negreiros invadem nossas pequenas Áfricas e separam famílias e impedem futuro agora eu pergunto que equilíbrio mental pode adivir de tal contexto que foco em linguagens ciências matemática pode existir quando um olho está no quadro e o outro na perspectiva de ter de correr para o corredor e se jogar no chão a qualquer momento que planejamento os docentes podem realizar quando o assunto entre os alunos são os corpos no chão sobre os quais tiveram de passar para chegar à escola encaminhando o término queria pensar em algumas soluções é bem verdade que grande parte dos problemas aqui levantados são alheios à administração da escola mas impactam a vida de toda a comunidade nela inserida por isso mesmo medidas de reparação precisam ser tomadas de maneira efetiva e sem duvidar da inteligência da sociedade quando um gestor público anuncia que existem 200 profissionais na área de psicologia e assistência social para uma rede do município do Rio que tem mais de 600 mil alunos e mais de 40 mil profissionais de educação nativa e mais de 1.500 escolas há uma evidente resposta de que a saúde mental dos alunos e dos profissionais de educação não está na ordem do dia quando a Secretaria Estadual de Educação diz que existe uma equipe multidisciplinar em cada região metropolitana do estado essa foi a resposta da Secretaria de Educação numa reportagem recente mas que essas equipes não são acionadas pelos professores porque não há confiança no trabalho ela gira o ônus para a vítima o doutor Rodrigo participou dessa entrevista desse especial na RJTV e eu não sei se o senhor viu essa resposta da Secretaria de Educação ela alegou que o problema da falta de assistência psicológica aos profissionais de educação é dos profissionais de educação e das direções que não acionam os psicólogos que a rede estadual tem ademais quais são os outros profissionais que estão dentro da escola quando há uma briga quem resolve o problema tem capacitação e mediação de conflitos quando uma criança ou um adolescente declara ser vítima de violência sexual a coordenação a direção os docentes sabem como agir quando há consumo ou tráfico de drogas na escola qual é o procedimento a adotar o que concluímos disso é que a escola que é o equipamento social mais importante do estado está abandonado está abandonada a própria sorte e ao ar do trabalho de profissionais de educação mas vale lembrar não somos incansáveis as nossas licenciaturas não são polivalentes eu aprendo a dar aula eu sou professor de língua portuguesa eu aprendo a dar aula de língua portuguesa eu não aprendo a identificar quem é vítima de estupro e não somos incansáveis de cada três licenças médicas concedidas a profissionais de educação uma é pela psiquiatria depressão transtorno de ansiedade crise de pânico burnout ao mesmo tempo que os profissionais estão adoecidos precisam lidar com um alunado cada vez mais diverso e que carece de inclusão só na rede municipal do rio que é a maior da américa latina com mais de 1500 escolas e 600 mil alunos desses temos em torno de 20 mil alunos incluídos com laudo a prática porém nos mostra que grande parte não possui acesso a rede de atendimento de saúde por diversas questões e por isso não possui laudo sendo esse número de 20 mil subestimado ainda assim para dar conta da mediação que é um direito assegurado por lei a rede do rio conta com apenas mil e cem agentes de apoio à educação especial que são os AEEs a conta não fecha são alunos com deficiência visual deficiência múltipla deficiência visual ou intelectual auditiva deficiência intelectual e enfim eu lembro de um aluno que eu tive o Caio que ele não tinha os movimentos do pescoço para baixo e ele escrevia com o lápis na boca e houve para terminar de verdade houve uma situação e eu dava aula para o Caio já há dois anos e houve uma situação que há dois anos o Caio não tinha nenhum mediador e aquela situação naquele dia estava já me deixando muito tenso porque eram os próprios colegas que levavam o Caio na cadeira de rodas para cima e para baixo e naquele ano eu dava aula para ele no terceiro andar e os colegas levavam o Caio para cima e para baixo pelos dois andares de escada e aí eu peguei o telefone liguei para o nosso saudoso jornalista Ricardo Boechat que eu conheci e falei para ele Boechat está acontecendo isso, isso, isso na minha escola e o Boechat falou peraí professor que eu vou resolver isso e no ar o Boechat cobrou uma providência da prefeitura ele falou prefeito resolve o problema do nosso aluno do nosso querido Caio que escreve que tem tanto esforço isso foi oito horas da manhã meio dia chegou um mediador na escola e aí a gente se pergunta se é tão fácil por que não resolve e a resposta é não é tão fácil porque se chegou um mediador para o Caio é porque eles tiraram o mediador de outra criança e é assim que essa rede faz toda vez que alguém uma mãe judicializa uma questão de um filho seu com deficiência as redes elas simplesmente tiram de um para dar o outro e a gente não pode aceitar isso se há uma questão séria de deficiência na rede nós precisamos de concurso público concurso público para mediadores não é contrato não nós não precisamos de contrato na rede pública estadual nem municipal do Rio de Janeiro porque nos contratos os profissionais ficam acuados com contratos os profissionais não podem fazer greve não podem reivindicar os seus direitos porque ficam com medo do assédio precisamos de servidores públicos precisamos de servidores psicólogos psicopedagogos nutricionistas assistentes sociais porteiros precisamos de servidores públicos porque só o serviço público garante qualidade verdadeira e independência na prestação de serviço à comunidade muito obrigado obrigado Diogo Andrade pelas palavras queria deixar claro aqui que a palavra de cada deputado que fez uso da palavra como do nosso grande defensor e demais palestrantes opiniões das pessoas não podemos generalizar e cada deputado pensa de uma maneira é bom deixar isso claro aqui agora eu queria registrar também a presença do Roberto Mauro que é promotor de justiça da escola segura GTT e vamos passar a palavra agora para quem quiser fazer uso que está aqui o primeiro inscrito está aqui está me chamando toda hora quer falar que é o qual o nome? Pedro Mara que é o presidente do conselho escolar do colégio Tim Lopes pode vamos estipular um tempo para cada senão não vai conseguir ouvir a todos pelo adiantado do horário três minutos está bom? três minutos para cada orador que quiser fazer uso da palavra já são 14 horas daqui a pouco e dez minutos nós temos que entregar aqui as 14h30 nós temos finalizar pois não amigo pessoal boa tarde para todos e para todas eu sou o professor Pedro Mara sou professor de sociologia na rede estadual fui diretor de escola na Baixada Fluminense sou do conselho escolar do colégio Tim Lopes lá no complexo do Alemão primeiro lugar parabenizar toda a comissão que realizou uma importante audiência parabenizar especialmente deputado Munir deputada Carla pela pluralidade do debate pelo enriquecimento de tudo isso mas quando a gente fala de violência eu acho que a gente precisa pontuar o que são essas violências porque nós professores estamos pelo menos há uns 5, 6 ou 7 anos sofrendo um conjunto de violências da sociedade brasileira em respeito a um monte de coisa fomos chamados de doutrinadores de ideólogos de gênero de homossexualizadores de um monte de nomes que foram de fato violência contra as escolas e contra os educadores quando a gente fala de violência a gente também precisa falar da violência que a gente sofre do governador porque o governador pagar 1,1 salário mínimo no início da carreira e descumprir o piso também é uma violência contra os educadores mas eu não vou focar nas questões talvez corporativas vou tentar trazer a discussão mais para o campo da violência quando a gente fala de violência eu sou de uma escola eu fui diretor de uma escola que não tinha profissionais que o diretor tinha que fazer todas as funções da escola o diretor tinha que estar na porta para poder receber aluno o diretor tinha que estar no turno para poder colocar aluno para dentro o diretor tinha que fazer de tudo que era possível quando faltava professor e quando a gente fala disso quando a gente fala da violência a gente precisa trazer esse debate para cá como as nossas escolas são abandonadas faltam hoje 13 mil profissionais da educação no estado essa quantidade de profissionais que faltam faltam hoje milhares de inspetores de alunos de coordenadores de turno de profissionais de apoio nas escolas e a gente tem que operar a escola sem isso quando eu falo isso eu falo isso por quê eu fui em Paraty agora estive numa escola que é a maior escola de Paraty onde faltam 222 tempos para o professor o que isso significa? que todo dia tem pelo menos três turmas que estão sem aula o que vai significar? vai significar que a gente tem um caos por ali instalado quando a gente fala da violência hoje a gente está obviamente muito impactado pelo conjunto das coisas que aconteceram ameaças de violências a própria escola que o deputado Serafim se referiu aqui que a Polícia Federal interviu para evitar que acontecesse um massacre dentro da escola essa escola não tem um inspetor e não é uma escola qualquer é uma escola no centro do Rio de Janeiro aqui na capital que a gente pode sair daqui e a pé todo mundo para lá eu não vou citar o nome da escola porque a gente combinou porque a gente não ia citar para não esquematizar a escola mas esse é um grande debate que a gente precisa fazer quais são as saídas que a gente coloca só que o que mais me preocupa nessas saídas foram algumas propostas pela Secretaria de Educação acho que não tem nada oficial porque eu não ouvi nenhum documento nenhuma circular nenhum decreto a respeito disso mas que fala que os profissionais de educação seriam treinados pela polícia militar para agir em algumas situações de violência óbvio que a gente está falando de uma situação que a gente viveu com amplo pânico moral com medo de ataques teve uma escola na Ilha do Governador onde um fato que sempre aconteceu que aluno se mutilando aluno em depressão uma aluna saiu do banheiro os outros estavam vendo ela saiu cortada criou-se um pânico moral criou-se um pânico generalizado na escola as pessoas começaram a gritar pessoas em se jogar da janela porque achavam que a escola estava sendo atacada essa foi a confusão criada uma situação de pânico onde a gente chega a fazer audiência conversar com as autoridades a respeito disso quais são as saídas quando a gente fala de uma saída como essa a gente está falando muito mais de uma saída que foca o combate muito mais de uma saída que foca o problema e muito mais não enfrentar uma perspectiva preventiva por que eu digo isso? porque a gente teve um conjunto de temas que foram interditados o que a gente tem de saldo disso daqui? a gente observa que o debate sobre LGBTfobia o debate sobre machismo sobre um monte de coisa não são temas de mimimi são temas fundamentais aos quais a escola precisa enfrentar mas existe uma extrema direita hoje no país que acha que isso não tem que ser debatido que isso tem que ser censurado e um monte de coisa e a realidade mostrou para a gente que esses são os principais temas para a gente poder enfrentar na escola as saídas que a gente considera não estão no campo da militarização e eu falo isso com todo o respeito a todos os atores a todos os agentes que estão por aqui a todas as autoridades que querem fazer porque uma escola para poder se prevenir da violência precisa ter profissionais exercendo as suas funções precisa ter professor em sala de aula quando você tem uma escola onde você tem todo dia a falta de professor aquilo vira um caos quando você não tem funcionário para poder coordenar o turno vira um caos e para concluir a gente precisa articular saídas com os profissionais assistentes sociais psicólogos que é a secretaria de educação que é a minha secretaria apresente um plano para poder construir uma cultura de paz e não apenas dizer que a polícia militar vai treinar os profissionais para em caso de combate fazer isso ou fazer aquilo como é que a gente vai enfrentar essa cultura de paz construir isso e avançar nisso no projeto político-pedagógico enfim são essas contribuições que a gente traz lá pelo colégio Tim Lopp um colégio no complexo do Alemão onde apesar de toda a violência que ocorre no entorno boa parte patrocinada pelas forças do Estado é uma escola de absoluta paz o saldo que a gente tem apesar de tudo o que aconteceu é que as nossas escolas são locais de paz e sempre foram seja na favela seja no centro seja na praia todas as nossas escolas públicas foram nesse lugar de paz por tantas gerações que passaram por aqui então acho que é um pouco disso agradecer a audiência maravilhosa que a gente teve estamos indo para o final parabenizar o deputado Munir deputada Carla doutor Rodrigo Azambuja de tantas audiências que a gente participa e apostar que a saída da educação não é a militarização muito obrigado Obrigado professor quem se inscreveu também para fazer uso da palavra é o promotor Roberto Mauro boa tarde boa tarde a todos muito obrigado obrigado a comissão pelo convite parabenizo o presidente pela excelência do trabalho conduzido aqui hoje saúdo também o doutor Rodrigo Azambuja que eu tive o prazer de conhecer durante um momento difícil que nós passamos na pandemia em 2020 em 2021 fizemos algumas audiências juntos a minha fala aqui basicamente é para novamente agradecer o convite o Ministério Público é uma instituição que tem como prerrogativa a defesa da sociedade nesse sentido estabeleceu um grupo de trabalho temporário chamado Segurança na Escola reunindo promotores da área da educação que é o meu caso da investigação penal também e dos adolescentes na prática de ato infracional esse grupo tem como fundamento colher informações para poder estabelecer com os colegas que estão na ponta de combate lá nos municípios uma forma de orientação para que os municípios sigam é um caminho de cultura de paz de enfim mediação escolar foi com muito prazer que eu ouvi aqui falas sobre a mediação falas sobre a necessidade de uma prevenção à violência escolar a gente reconhece que são muitas décadas de omissão de violências na escola violências estruturais muito antes desse problema chegar dessa violência extrema desses ataques aparentemente individuais mas que nós sabemos que não são ataques individuais isso é uma construção que vem sendo elaborada ao longo de décadas mas que a solução não está no uso da força da polícia no uso da segurança pública dentro das escolas a polícia militar a polícia civil a polícia federal são fundamentais na segurança pública como instituições fazem parte também do sistema de garantias dos direitos da criança e do adolescente assim como as escolas mas eu acho que o trabalho tem que ser a prevenção e a pedagogia e aí a gente não pode querer por exemplo que o promotor de justiça faça o trabalho da pedagogia aqui o doutor Rodrigo Azambuja também representante da área jurídica nós não somos pedagogos não somos nós que vamos orientar as escolas nesse sentido as nossas instituições elas servem de apoio para que a rede de proteção possa funcionar então quando o doutor Rodrigo Azambuja se dirige às escolas e coloca a defensoria à disposição é uma forma de dar apoio à unidade escolar para que ela não permaneça sozinha como a gente tem visto há tanto tempo o Ministério Público também na tutela coletiva precisa buscar junto ao Poder Judiciário e ao Poder Executivo melhorias na estrutura das escolas melhorias nas condições de trabalho e aí eu lembro aqui algo que acho que passou desapercebido mas que me parece fundamental é o controle do orçamento essa casa de leis ela faz como ninguém o controle do orçamento ela sabe fazer o controle do orçamento é ela que analisa a prestação de contas do governo do Estado é ela que o orçamento é uma lei não é uma peça de ficção o Estado ele apresenta o orçamento ele apresenta a sua proposta de orçamento e ele diz como quando onde ele vai gastar o dinheiro e a Assembleia Legislativa analisa e aí a partir do momento em que isso vira lei precisa ser cumprido então faltam inspetores nas escolas faltam falta profissional de educação falta a gente precisa olhar o orçamento e ali no orçamento vai estar muito bem descrito quais as ações que o governo do Estado pretende tomar para resolver o problema da violência nas escolas é impossível a gente brigou muitos anos tentando impor ao Estado obrigações e a gente sempre cai no mesmo problema faltam recursos não pode e aí a gente já entendeu isso muito bem não pode um jurista chegar e falar olha é preciso colocar matricular essa criança nessa escola isso já foi dito aqui também na hora que matricula aquela criança por ordem judicial numa escola a gente vai estar superlotando as salas de aula porque não é o Poder Judiciário não é o Ministério Público que vai saber melhor alocar as crianças numa escola a mesma coisa acontece por exemplo com leitos de hospitais a gente precisa regular os leitos de hospitais para que os pacientes cheguem ao leito sem necessidade de uma ordem judicial porque cada vez que há uma ordem judicial alguém fura a fila isso na matrícula escolar isso na mediação escolar em todos os aspectos então a gente precisa hoje o processo mudou muito a gente tem hoje uma preocupação muito grande com as consequências das decisões judiciais com as consequências dos pedidos nas ações judiciais para que a entrega da prestação judicial seja correta mas sobretudo tem que partir das escolas e a gente precisa estar aqui para dar apoio às ações que as escolas vão desenvolver cada escola tem a sua peculiaridade tem a sua particularidade a gente convive há muitos anos com uma violência no entorno da escola que é inadmissível mas a gente parece que se acostumou com isso e agora quando a gente começa a olhar em volta e percebe que a violência pode explodir dentro de qualquer sala de aula e aí eu falo qualquer sala de aula não é só uma sala de aula de uma escola pública perdida no meio de uma comunidade já assolada pela violência em qualquer escola e aí então toda a sociedade passa a se preocupar e que pelo menos assim seja e que a gente possa de fato galgar novos números muito mais pacíficos do que o que a gente tem visto até hoje é preciso planejamento é muito mais a gente precisa perder muito mais tempo planejando do que executando as medidas até porque cada escola é uma realidade diferente então mesmo dentro de um estado como o Brasil nem se fala mas dentro do estado do Rio de Janeiro a gente tem inúmeras regiões diferentes que sofrem com problemas diferentes de estrutura de violência no entorno da escola de violência dentro da escola hoje a gente convive com facções criminosas dentro das escolas determinado aluno não pode se matricular numa escola porque aquela escola é num bairro dominado pelo comando vermelho e ele mora numa comunidade que é terceiro comando e a gente convive com isso e a gente não pode conviver mais com isso todas as violências precisam ser combatidas e volto a dizer é a partir da escola a partir da pedagogia a partir do estudo e do planejamento é que a gente vai conseguir avançar volto a repetir aqui eu sou promotor de justiça sou titular da promotoria de justiça de tutela coletiva de proteção à educação do núcleo Nova Iguaçu são oito municípios da Baixada Fluminense faço parte do grupo de trabalho temporário do Ministério Público chamado Escola Segura está à disposição dos senhores o e-mail é gtt-escola-segura-mprj.mp.br não precisa anotar vocês entrem na página do MP na internet vocês tem lá já um link para esse grupo tem informações sobre outros estados protocolos que as escolas podem adaptar às suas realidades que foram buscados em outros municípios em outros estados em outras instituições me coloco mais uma vez à disposição para participar de todas as audiências públicas nesse tema e desejo a todos um bom dia muito obrigado gente pelo adiantado horário já são 14h25 teria várias pessoas para estar conversando conosco aqui sobre esse tema tão importante eu fico muito feliz de ver essa sala bem ocupada os deputados participando os palestrantes nós estamos aqui com ouvimos um aluno na filha estamos aqui com o pai o Robson Moreira gostaria de fazer uso da palavra Robson? pois não boa tarde a todos saúdo os deputados aqui Munir Neto e a deputada Carla também Machado eu sou um dos pais das crianças que foram assassinadas em 2011 no massacre de Realengo meu nome é Robson Moreira Tanásio sou pai da Larissa Tanásio e todos que vocês que passaram por aqui falaram aqui a respeito da segurança nas escolas concordo plenamente temos que ter sim detector de metal nas escolas tem que ter sim não é transformar as escolas em presídio não temos que ter detector de metal sim temos que ter psicólogo nas escolas sim temos que contratar funcionários psicólogos para a escola não é psicólogo para o UPA não para a clínica da família não é para as escolas temos que contratar professores contratar não é contratar não é concurso para concurso não contrato contrato vai lá acaba o contrato manda o contratante embora agora concurso não temos que fazer isso sim psicólogo nas escolas para trabalhar as crianças identificar o problema das crianças e aí sim se tem algum problema dentro da família ir lá conversar com a família trazer os pais para conversar nessa situação nessa situação que se tiver algum problema ali com os pais aí sim levar esses pais através da clínica da família para poder conversar para ver onde está identificar o problema identificar o problema para poder sanar o problema e aí sim a gente vai ver como é que aquela aquela criança ali ou aquela família está sendo tratada se está certo se está errado entendeu e aí vai identificar sim que se aquela criança está com problema se tiver com problema aí vai tratar aquela criança para justamente não fazer o que igual o Hélito fez entrou na escola e fez aquele massacre ele ia fazer pior ainda ele estava com granada dentro da bolsa ele estava indo para a área de onde estavam as crianças pequenas entendeu então nessa situação dá para a gente identificar quem é quem com psicólogos na escola tá só isso até aqui só obrigado tá obrigado Robson pelas suas palavras eu queria chamar a última pessoa a falar nessa grande e excelente audiência pública a minha amiga que ajudou muito a fazer audiência também junto com Antônio Ariane Paiva por favor Ariane gente boa tarde juro que eu não vou me estender porque realmente a gente já está com fome né mas em nome primeiro em nome meu e do Antônio 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 levanta aí só para dar um né a gente foi a gente foi citado aqui várias vezes né nós fomos convidados né inicialmente pelo deputado Munir Neto para poder organizar alguma atividade com a comissão e nós estendemos isso então já que tinha uma solicitação de audiência pública pela deputada Carla e a gente estendeu isso para colegas que conhecem que tem acúmulo né no debate sobre violência então eu também queria saudar aqui as pessoas que estavam aqui né que participaram com a gente esse tempo todo Antônio a própria Naura que falou Miriam que é da UFRJ dá um oi e Miriam Ana Carina Juliana Pimenta que é da rede de saúde mental do município Cláudia que também esteve Cláudia Moraes que também estava com a gente aqui e a gente tem um grupo né hoje formado para pensar outras ações né em relação a essa atividade do debate sobre violência porque a gente entende que não deve ser um debate pontual né só quando tem uma tragédia e aí o promotor falou muito bem né quando nos assola quando nos preocupa né quando tem fake news que alguém vai invadir a PUC que vai invadir o ERG né aí a gente fica chocados porque isso acontece todos os dias né quando não é pelo próprio Estado né nas relações ali das comunidades então a gente está aqui e aí eu vou terminar minha fala dizendo que foi muito importante a gente acertou eu acho viu deputada e deputado porque a gente acertou pela quantidade de deputados aqui presentes eu participei de algumas audiências públicas na minha vida e uma dessas hoje foi uma das que mais teve deputados para falar né então acho que a gente acertou porque são de diversos partidos políticos né inclusive divergentes e que estão aqui em nome de uma causa mesmo que a gente não concorde e divirja isso é pluralidade democracia com os temas fundamentais da sociedade é assim que a gente tem que lidar é a partir do conselho é a partir da câmara legislativa é a partir dos grupos de pesquisa é a partir das secretarias de Estado mas também da sociedade civil né dos espaços da sociedade civil então queria dizer e deixar aqui registrado que assinaram essa nota até hoje mais de 100 pesquisadores e trabalhadores que concordam com a perspectiva da nota que foi aqui apresentada peço aos deputados que façam ampla divulgação dessa nota porque ali tem propostas assim como a proposta da defensoria pública e a fala do promotor né a gente tem propostas para além da segurança pública a segurança pública é importante mas ela não é a única política que deve ser acionada com a violência para as escolas e eu fico aqui colocando o nosso grupo mas também todas as universidades porque isso é um papel da universidade né à disposição dos deputados que eu vou deixar já que é a casa do povo eu vou aqui representar o povo vou deixar uma tarefa né que vocês pensem em políticas públicas projetos de leis e o orçamento né o controle do orçamento para esse tema e utilizando a gente usem a gente a gente está aqui disponível para vocês obrigada gente boa tarde um ótimo dia e semana para todos obrigada Ariane lembrando que nós temos compromisso de fazer um grande seminário sobre esse tema né e agradecer todos os pesquisadores que assinaram essa carta e mais do que isso reafirmar que tudo que foi falado aqui e trago de proposta e principalmente a carta que vocês escreveram vai chegar na mão do governador Cláudio Casper e também da nossa secretária de educação para fazer as considerações finais antes do encerramento a minha companheira deputada Carla Machado que foi uma das idealizadoras dessa audiência pública serei muito rápida mas não poderia deixar de fazer uso da palavra mais uma vez para agradecer a cada um de vocês o aprendizado nós como foi falado aqui por uma das palestrantes a Naura a gente fica até com o coração aflito mas quando a gente vê essa aluna com o nome dela é Pérola a Pérola vir e ter aquela fala a gente também enche esse coração de esperança tem aqui todas as palestrantes a Sueli a Ana Carina a Naura o Diogo o professor que fez uso da palavra os pais a minha equipe que ajudou a equipe do nosso querido deputado Munir para a gente estar organizando nossos amigos que vieram de São João da Barra que teriam muito a acrescentar mas eu tenho certeza que hoje também tiveram muito a aprender porque a gente representa o interior o norte fluminense e a gente nossa realidade é diferente da de cá mas partindo do ponto e aqui está o nosso defensor pessoa de tamanha sensibilidade quando a gente se diz cristão a base de tudo é que nós somos irmãos e a dor de um tem que ser a dor do outro e que a gente precisa estar atentos porque nós podemos não ter esse tipo de problema hoje mas podemos ter amanhã se essa sociedade caminhar cada vez mais para a agressividade para as doenças psicológicas e principalmente para o desamor Martin Luther King falava falou e deixou para a gente aquele ditado que o que me preocupa não é o grito dos maus é o silêncio dos bons vamos juntos construindo presidente eu dei sorte de estar numa comissão de presidente da sensibilidade do Munir a gente vem aqui e sinceramente eu fui 13 anos prefeita mas é bem diferente o executivo do legislativo nosso querido deputado também esteve como secretário de assistência social também não é executivo por um bom tempo a gente estranha muita coisa porque é diferente hoje a gente está aqui para pedir para encaminhar eu falo com o meu povo que eu sou uma despachante de luxo e às vezes fico chateada porque muitas das vezes no plenário a gente não vê o comportamento muitas vezes bonito que as crianças têm sala de aula quando o professor fala mas a gente está aqui é para somar sozinhos a gente não chega em lugar nenhum e não há lugar que seja todos de bons e todos de maus e eu nem sei se existe o bom ou o mal o mal é a ausência do bem e esse também vai se transformando então Munir nós vamos estar dando continuidade você já vai estar fazendo dando continuidade a essa plenária com o mesmo tempo tema na sua cidade volta redonda eu vou estar também no interior no norte fluminense agradecer as pessoas que vieram longe são cinco horas e meia de carro de que Saman São João da Barra e de tantos lugares aqui do Grande Rio dizer que tomara que os projetos de lei que a gente encaminha que nós encaminhamos recentemente também um projeto de lei não só para a criação da frente parlamentar do autismo mas também para a criação do conselho de prevenção e segurança escolar no estado do Rio de Janeiro porque a gente realmente tem que trabalhar a prevenção né e para que a gente não precise né amanhã estar preocupado e estar chorando junto com o pai que aqui esteve pela perda dessa forma de um filho ou de uma filha sou professora sem o sofrimento dos meus colegas profissionais da educação não é fácil o piso já é o mínimo e nós estamos juntos é o mínimo que não é o suficiente para cá com as despesas de casa as despesas da saúde né e do lazer que também é constitucional que ainda nem se fala mas que sinceramente a grande maioria trabalha pela necessidade mas tem muita gente que trabalha com muito amor né com muito amor e muita dedicação precisamos estar qualificando cada vez mais a parte de capacitação e é só agradecer eu falei que eu ia falar pouco já falei muito né dizer que nós vamos juntos que tem jeito porque Jesus ele está abençoando a cada um de nós tá bom vamos juntos nessa luta obrigado deputada Carla Machado para mim é um prazer uma honra não ter só você aqui na comissão mas também ser parceira como deputado que nós viemos do executivo e estamos no nosso primeiro mandato e acredito que a gente está trabalhando para melhorar a qualidade de vida da população do estado do Rio de Janeiro esse que é o nosso dever que eu falo sempre nós precisamos estar aqui dialogando mas também precisamos de ações eu queria agradecer a presença de cada um de vocês que estiveram aqui prestigiando essa nossa audiência pública agradecer todos os companheiros aqui da LERJ deputados que vieram aqui prestigiar essa audiência é importante tê-los aqui porque vai ser mais voz aqui no plenário para poder melhorar a qualidade do ensino do estado do Rio de Janeiro agradeço também a todos os funcionários da casa que auxiliaram nessa audiência pública a TV LERJ a equipe de áudio a Copa a taquigrafia a data show e a minha equipe é da deputada Carla Machado sem eles nada disso seria possível muito obrigado de coração nada mais havendo a ser declarado dou por encerrado essa grande audiência pública um beijo no coração valeu gente muito obrigado muito obrigado